Isso aí pessoal, tá aí a sequência do vídeo que ninguém pediu, com a tier list dos pokémons, dessa vez com a segunda geração, e eu acho interessante antes de fazer o ranking em si, comentar a minha experiência em si com a segunda geração, que é bem diferente até. A primeira que eu joguei foi a terceira, mas eu joguei muito a primeira porque eu tinha um fácil acesso ao Game Boy Advance, emulador de GBA, e por mais que eu tecnicamente tivesse a mesma facilidade pra jogar Game Boy Call, eu nunca percebi que eu era capaz de fazer isso, até alguns bons anos depois, eu joguei foi num MP5, eu acho que consegui emular Pokémon, eu não sei até que ponto eu joguei, não lembro sinceramente, se eu cheguei a fechar no MP5, Eu sei que depois eu quis botar no computador pra fazer 100%, que isso com certeza eu não tinha feito, e foi aí que eu pude experienciar a segunda geração do Game Boy Call da primeira vez. Eu não lembro tanto da minha experiência como é que foi, mas eu gostei muito, especialmente da parada de dia e noite, que a terceira geração carece, e foi assim, o momento mais inacreditável pra mim foi realmente esse, ver que o dia tinha horários que afetem o jogo. E anos depois, pro vídeo que eu fiz ano passado, eu rejoguei, e mudou completamente o que eu imaginava, tanto o jogo em si, o jogo base é muito bom, mas... Eu gostei tanto de como o remake ficou HeartGoldSoulSilver, que eu nunca tinha jogado antes, que eu tô seriamente começando a considerar a segunda geração como minha favorita até. É, que é o que eu não esperava, porque HeartGoldSoulSilver tá pau a pau com o Emerald como meu jogo de Pokémon favorito, assim, boa concorrência. Então, essa é uma geração que eu peguei muito gosto, ela é menor também, são 100 Pokémons ao invés de 150, então eu imagino que esse vídeo vai durar menos do que duas horas. E eu, como essa é uma sequência, eu pude aprender com os meus erros. Primeiro de tudo, que agora a gente pode ver o cursor, viva... Eu não sei como ficou exatamente o vídeo, porque foi um desastre, o primeiro vídeo da primeira geração. Porque eu gravei o áudio e o vídeo separado, pra poder usar um programa específico pro áudio, um programa específico pro vídeo, e eu imbecilmente apaguei o vídeo. Só que eu tava com tanta preguiça de ter que refazer tudo de novo, eu não ia passar duas horas falando, ia perder muito a graça de ser algo espontâneo. Então eu meio que tive que recriar o vídeo, tipo, eu comentava um Pokémon, ah, eu vou falar do... Type-Pose agora, eu tinha que recriar o vídeo clicando no Type-Pose, foi uma confusão. E eu gastei muito mais tempo do que eu esperava que fosse gastar. Então eu espero que, dessa vez na segunda geração, seja uma experiência mais calma e tranquila. Que é pra ser só um vídeo pra relaxar. Pode até botar no fundo, fazer outra coisa. A ideia é só... Ranquear os Pokémons numa Tier List de SAF. E por incrível que pareça, existem pessoas que não sabem o que é uma Tier List. Então, simplificando, é cima, bom, baixo, ruim. Não vai muito além disso. E uma outra coisa é que, dessa vez, eu deixei as Mega Evoluções aqui. Não porque eu vou arrancar elas, eu só vou apagar depois a imagem. Mas sim porque, pra lembrar que elas existem, senão eu vou acabar esquecendo, como eu esqueci de um ou outro na primeira geração. Mas é isso. Vamos começar a lista. De uma maneira não muito positiva, porque os Pokémons de grama normalmente não são muito originais. Começando com o Chikorita. Eu tenho uma teoria pra Chikorita. Que... Foi um Pokémon feito pra atrair mais um público mais feminino. Não tenho nenhuma evidência disso, só que... As outras opções são um cachorro pegando fogo e um jacaré. E sei lá, eu não gosto muito da Chikorita. A melhor versão dela é do anime até, mas mesmo assim... Nem tanto, eu lembro que ela era super apegada ao Ash só. Eu não gosto. É... D... É muito simples até. Sabe o que parece? Parece um Pikmin, a Chikorita. Agora que eu tô pensando sobre isso. Uma folhinha saindo da cabeça. Sei lá, eu acho que falta alguma coisa. Se tu parar pra pensar também... O rosto... É quase um Jiglet. Tipo, olha... A Chikorita parece um Jiglet da grama. Imagina uma minhoca assim saindo da terra. Consegui imaginar perfeitamente... Uma Chikorita... Saindo assim... Com aquela terra em volta como se fosse um Jiglet. Bayleaf... Melhora bastante. Assim, é uma melhoria gigantesca. Que eu diria que é um A. E tem... Assim, ela meio que pegou um bronzeado. A folha mudou um pouco de estilo, mas tá bom também. E aquelas coisas que ficam em volta do pescoço começaram a crescer. Como se fosse dar em alguma coisa. O que a gente vai ver bem breve. Só olhar pra imagem de baixo. Mas... É uma... Boa evolução do meio. Eu realmente gostei. Uma coisa que eu falei no vídeo da primeira geração é que... As evoluções do meio não eram muito boas. A minha ideia geral da segunda geração é que parece que vão ser boas. Não tem tantas, mas... Eu tô com uma impressão positiva, mas... Eu não lembro da maioria, então vamos ver com o tempo. Então, enfim... Bayleaf realmente parece um Pokémon. Eu gosto de como a cabeça deixou de ser um Diglett. E ganhou realmente um formato. A cauda cresceu, aumentou o tamanho, mudou a cor. E é isso. Bayleaf é um bom Pokémon pra mim. Ao contrário de Meganeon. Que... É um D também. E deixando claro... Em cada ranking... O Pokémon que aparecer primeiro... Tá melhor ranqueado que o Pokémon que aparecer depois. Ou seja... A Chicorita tá melhor que a Meganeon. Assim... Eu gosto das... Da ideia das flores em si. Porque como eu falei... É um brotinho que cresce e vira a flor. Eu não gosto muito do esquema de cores. Porque... Traz esse rosa do nada. E muda a cor de novo. Tipo... A Chicorita era assim... Esse verde bem claro. Aí depois a... Bayleaf fica quase como um dinossauro. E depois volta pro verde de novo. Também parece um dinossauro, mas... Eu não gostei muito... Eu não gosto muito da... Cor da Meganeon. Levando em conta a linha de evolução. Eu também não gosto dessas pétalas rosas. Que... Acho que traz uma cor de necessária do nada. Pra essa linha evolutiva. Eu também não gosto da... Cabeça. Do que foi feito com ela. Porque era claramente uma folha. Aí virou essas... Duas antenas. Estranhas. Meio nada a ver. Lado positivo é... O corpo assim da Meganeon. De ser realmente uma evolução. Aumentar a cauda e o corpo em relação ao Bayleaf. E ter esse pescoço e cabeça em forma de dinossauro. Essa é a parte boa. Mas acho que deixa a desejar bastante. Não... Gosto dessa forma final. É... Bem diferente das outras. Que eu gostava da... Da inicial. Da final. Mas nem tanto da do meio. Agora vem... Findaquil. Findaquil é bom. Eu tô contemplando entre... Eita C não. Entre A e B. O mouse largou no B. Então será que fica B mesmo? Talvez eu mude. Mas por enquanto eu vou me manter na B. Assim. É uma ótima ideia. É um tatuzinho. Com esses fogos saindo nas costas. Eu gosto muito. Mas muito mesmo dessa ideia. Do fogo assim. Que só... Sai dele. É... Não tenho tanto comentário a fazer. Eu... Gosto que... Ele tem um... Visual extremamente tranquilo. Assim. Talvez seja o Pokémon de fogo mais... Calmo que tenha. Porque você não consegue ver... Um Sindacquil assim... Revoltado. Acho que... O fogo nas costas controla o sentimento. E se ele ficar putão... Os fogos aumentam. Mas você não vê muito a expressão dele. É um Pokémon... Bem tranquilo. E... Que Lava... É um Pokémon que eu gosto pra cacete. É esse com certeza. Que Lava pra mim... É... Sem pensar muito a fundo. Deve ser a melhor evolução do meio de todas. Porque... Pega esse tatu... Tudo bem. Ele deixa de ser um tatu. Esse é um ponto ruim. Mas sei lá. Eu gosto tanto... De como... Ele continua com fogo. Vai um pouco mais pra baixo. E ele pega esse fogo na cabeça. Assim. Eu acho um visual ótimo. De certa forma ainda aparece na evolução. Eu lembrei de animes em jogos. Assim também. No anime eu lembro que tinha... Eu lembro bem na... Acho que era na... No torneio de Jotô. Que tinha uma... Menina que lutou contra a gente na liga. Que tinha um... Que Lava de Pokémon especial. Eu adorei ela lutando com ele. Eu não lembro. Agora eu buguei. Tinha alguém que tinha um... Acho que não era uma menina. Tinha alguém que tinha um... Que Lava na... Na Liga de Jotô. Que ia ser um Pokémon especial. E ele era forte pra cacete. Agora eu tô na dúvida. Mas enfim. É... Acho que foi na segunda geração. Que fizeram o golpe Flame e Will. Mas mesmo que eu não tenha feito. Acho que é um golpe perfeitamente característica. Pra... Pra essa linha evolutiva do... Do que Lava. E é um Pokémon que eu gosto muito. Ele... Quase me faz preferir o Sindacuil. Mas... Não suficiente. Porque... Se por um lado eu gosto muito do que Lava. Por outro eu não gosto muito do Type Lotion. É melhor que a Ticorita pelo menos. Se... Meu mouse me deixar. Aqui. Problemas. É... Primeiro de tudo é que ele... Fica em pé a maior parte do tempo. Assim né. Todas as sprites e imagens ele fica em pé. E... Sei lá. Se um Pokémon é quadrupte. Eu acho que eu prefiro que ele permaneça como um quadrupte. Do que... Levantar salve raras exceções. Segundo ponto que... Eu não gosto como ele perde uma fonte de fogo. Ele perde um moicano. Pelo menos nas imagens que eu vejo. E... Assim... O fogo muda completamente de lugar. Se era nas costas meio que fica no ombro dele. Meio estranho. Eu preferiria muito mais se ele continuasse com um moicano de fogo. E que o fogo ficasse um pouco mais pra baixo. O que mais eu posso falar? Assim... É... Quebra muito. Eu preferia que eles pegassem... Assim... Não tem nenhuma perfeita sugestão de como deveria ser uma evolução do que lava. Mas... Mais próximo. O esquema de cores tá bom. Mas isso de ganhar mãos... Isso... Sei lá. Complicou. Complicou. Tava muito próximo de ser algo bom. Mas... Não. Eu... Pessoalmente não gosto do Deep Lotion. Mas aí vemos o melhor inicial da geração. Disparado por quilômetros de distância com o Totodile. Um sólido ar. É um jacaré dançante. Todo feliz da vida. E assim... Ele é um jacaré. Jacarés são legais pra cacete. Todo bicho que parece um dinossauro. Mas não é realmente um dinossauro. Extremamente legal só por natureza. Esse bicho ainda existe. A gente pode... Espero que não. Mas ir na rua e aparecer um jacaré lá. Essa relíquia da antiguidade. E sim. Pegaram esse jacaré. Botaram ele meio que andando. Meio felizão. É... Totodile é um pokémon muito... Expressivo. Tanto que ele tem golpes como... Scary Face. Rage. Arranhão. Essas coisas assim. Que são... Mais a característica dele. Então é um pokémon que faz bastante expressão. É um pokémon que... Meio que eu acho que era pra ser assustador. Mas isso é mais incorporado nas evoluções. E sim. É um bom inicial. Pela segunda geração seguida. Meu favorito é Diago. Acho que... Tem meio que um padrão de qual o meu tipo de pokémon favorito. Isso. Mas infelizmente ele evolui pro... Croconal. Ele evolui pro Croconal. E eu odeio o Croconal. Ele é... Gordo do nada. Do nada ele ganha essa barriga. Se fosse uma forma... Linha evolutiva. Assim. Tem algumas coisas boas. Como os espinhos. Que estavam na costa do... Do Totodile. Que meio que saem. E vão pra ele. Ele ganha esse... Moicano também. Vermelho. As cores estão boas pra mim. Só que ele fica meio gordinho. Do nada. E o rosto perde bastante da expressão. Eu realmente não lembro de nenhum momento em que um Croconal foi relevante em nenhum ponto. Eu não tenho nada específico a falar dele. Então é engraçado. É só isso aí. É um pokémon bem ruim. Ele veio que vai... O contrário do que tava acontecendo nessa geração. Que era o inicial ser ok. A segunda... Do meio ser a melhor de todas. E a terceira ser ruim. Aí não. Aí é meio que esquema da primeira geração com um bom inicial. Uma péssima segunda forma. E uma terceira forma ótima. Que é o Feraligator... Topo do A. Vamos começar apenas analisando o nome. Feraligator. Como você pode não gostar de um pokémon com esse nome? Ele podia ser um ameba. Que só de ter esse nome... Amedrontador... É um nome que é sujo só de falar. Tipo... Dá vontade. Você pode estuprar o peito e falar que tem um Feraligator. É... E assim... Apesar de tudo de ruim que o Croconaut faz... O Feraligator consegue encaixar... E ser uma boa última forma. Porque... Ele mantém um bom final para os espinhos... Para a forma de um jacaré... Para o rosto. Se tu vê... O rosto dele... O rosto das três formas é praticamente o mesmo. Muda um pouco os olhos só se tu olhar cuidadosamente. E... O Croconaut tinha uma coisa estranha... Nesse esquema de cores do peito. Se tu vê o... O Toto Tile... Parece que ele só tem um peitoral assim... Amarelo... E a parte de baixo... É... Azul. Enquanto o Croconaut parece um ovo. Ele já é meio gordinho... Com essas cores falhadas... Igualzinho um ovo. E o Feraligator meio que só tem uma... É... Sei lá... Aquele negócio que o canguru tem... Como se fosse uma bolsa dessa cor. Não sei porquê. E... Parando para ver melhor a imagem... A impressão minha é que tem um bolso no joelho também. Se tu olhar... A perna dele tem um negocinho ali... Que parece um bolso. Não sei muito bem dizer o porquê. Não sei muito dizer... Qual é a função prática disso. Talvez seja para colocar coisas ali. Mas enfim... É... É o melhor inicial disparado para mim. E... Assim... Eu já falei em algum vídeo... Eu não uso mais iniciais quando eu jogo o jogo. Porque eu acho eles... Roubados demais. Eu prefiro usar pokémons fracos. Mas... Se for para escolher um... Ele é o meu favorito disparado. Se for para usar um... Com certeza... Se for Alligator. Aí vamos a... Certas... Tendências... Que vamos ver frequentemente... Se eu decidi continuar com essa série... De analisar... Os pokémons de cada geração. Que é... O tipo normal inútil... Que você encontra na rota 2. Se antes você tinha um Ratatá... Agora você tem um Furret. Que... Assim... É um dos mais diferentes normais inúteis. A maioria são rato mesmo. Eu estou achando... Dificuldade de avaliar... Vou botar C... Porque não tem ninguém aqui. É engraçado esse pokémon como... A causa dele sustenta todo o peso. Ele só fica... Em pé na própria causa... Como a própria imagem demonstra. Ele parece meio que... Um T-Kilo. Só que eu acho que parece um Furão mesmo. Assim... Assim... Eu não tenho muito o que falar além de... De ser o pokémon normal que você vai encontrar na rota 2. Talvez você treine uma vez ou não. Uma boa chance de você descartá-lo. E não vai além disso. Aí temos... Fuck. Oh! Eu estava fazendo merda. Esse aqui não é o Furret. Esse é o Sentret. Como é que você pronuncia isso? Sentret. Esse é o Sentret. Tudo que eu falei se refere ao Sentret. Que é o normal que você encontra na rota 2. Esse aqui que é o Furret. É difícil analisar isso. Vai ficar... Caraca. Meu mouse está estranho. Eu tenho sempre de lembrar de dar a volta assim. Para não atrapalhar. Ou seja, ou por dentro ou por fora. Para não atrapalhar. Eu vou botar ele um pouco... Próximo, mas depois... Eu gosto do Furret como um pokémon individual. Mas não como uma evolução. Se ele fosse só um pokémon aleatório assim. Como se fosse um... Tipo, um Taurus. Que não evoluiu e não vira nada. Eu gostaria dele muito mais. Eu não... Gosto dele como evolução. Não tem nada a ver até. Se tu olhar para pensar. As orelhas não tem a ver. O corpo não tem nada a ver. Ele tem uma cauda de estrada. Mas ele... Perde essa... Individualidade de levantar a cauda. De se levantar com a cauda. Assim, é um furão. Não vai muito além disso. Furão... É roedor, né? Então perde até um pouquinho do destaque de não ser um rato. Pelo menos eu acho. Eu não sou um biólogo nem nada. Eu nem esqueleto. Acho que... A biologia até classifica demais as coisas. Para mim é o rato. E é isso, velho. É um pokémon ok. Talvez eu botasse ele no B se ele não fosse uma evolução. Mas tem esse grave problema. Aí vem a outra tendência. Que é o voador que você encontra logo de cara também. Que está lá para... No caso de você perder qualquer outro voador. Tem alguém para dar fly pelo menos. É... Huhute. Final do B. Pokémon bem engraçado. Ele só tem uma perna. Completamente baseada na coruja. Normalmente você encontra ele durante a noite no jogo. Mas acho que a qualquer horário. Porque é um pokémon. Ele quer que você encontre ele de qualquer jeito. Eu gosto bastante esses olhos vermelhos. Eu gosto de coruja. A coruja é um animal bem legal. Com aquela habilidade de virar completamente o pescoço para trás. É algo que... Sei lá. Vamos fingir que não existisse nenhum animal no mundo. Que fizesse o que a coruja faz. Se contorcer assim. Você acreditaria que isso é bem um golpe de pokémon. Então... E não só de girar meio que... É... Não quero dizer em 3D também. Girar para trás. Girar em 2D também. Enquanto ele inclina a cabeça para o lado assim. É bem legal e... Nesse tópico de... Pokémons voadores que você encontra logo de cara. É... Esse é o segundo só. O primeiro seria o PJ. Algo que se repetirá em todas as próximas gerações. Mas a maioria deles é um simples pássaro. É... Eu gosto de falar que são os pombos da geração. Porque todos eles parecem um pombo de uma forma ou outra. O Ruhut não. O Ruhut dos pássaros é um dos mais originais. Eu não vou... Clamar que ele é o mais original sem ver todos antes. O que eu não lembro no momento. Lembro da maioria. Mas não todos. E por isso... É... Eu acho ele um bom. Eu acho que ele cumpre o papel bem. Eu acho ele original. Isso é importante. É... Noctal... Noctal é legal pra caramba. É o Pokémon que dá vontade de capturar uma coruja assim. De novo. Eu não acho que seja a melhor evolução. Mas ele é legal o bastante por si próprio. Então compensa. Assim. O mesmo esquema. Não tem... Nada no Ruhut que se transfira pro Noctal. Eu posso forçar muito a barra e dizer que, sei lá... Esses traços nos olhos do Ruhut estão no corpo do Noctal. Mas... Fora isso... O que é? Ele tem duas patas ao invés de uma. Talvez ele fosse um pouco melhor se tivesse uma pata só. As cores mudam bastante. Ele tem essa sobrancelha gigante. Não é... Não é... Eu... Não sei se... É o que todo mundo concorda comigo. Você tem todo o direito de discordar. Mas eu acho que uma evolução deve carregar certas coisas do Pokémon. Ele pode mudar bastante. Mas tem que carregar algumas ideias. Tipo... Se eu fosse... Remodelar o Noctal. Eu... Botaria os olhos vermelhos. Como o Ruhut tem. E uma perna só. Eu só mudaria isso pra... Você ver claramente de onde é que ele evoluiu. Porque... A esse ponto parece um Pokémon completamente diferente. Mas por sorte esse Pokémon completamente diferente. É legal pra cacete. Então... Compensa. É... Não tanto no Ruhut. Mas muito no Noctal. Eu vejo muito... Como se fosse um tipo psíquico. Eu sei claramente que ele não é. É... Mas... Eu acho que a justiça seria se ele fosse um tipo voador psíquico. Ou psíquico voador. Infelizmente não é. Ele é normal voador. Como... Quase todas as aves. Deixa eu só confirmar essa informação. Sim, exatamente. É um normal voador, mas... Ele é capaz de aprender vários golpes da linha psíquica. Como hipnose, por exemplo. E... Assim... Se... O tipo voador não fosse um tipo trollado completamente no jogo. Que não... Demorou anos pra ter o direito de ser um tipo principal. E... Eu nunca queria ser um voador psíquico. Nesse ponto... De tanto que estavam sacaneando. Os tipos voadores. Mas... A justiça seria ele ser um tipo voador psíquico. Ainda mais porque se fosse pra... Um pássaro ser voador psíquico. Era pra ser esse. E não... O outro que temos aqui. Que é voador psíquico. É... Eu não sei se existe, mas... Eu não sei se... A Pokédex, se a história... Em algum ponto... Explora algum tipo de rivalidade entre... Rurruti... E Noctal. E Chato e Nato. Porque são pokémons bem parecidos. Se você analisar. Não quero me estender tantos assim. Mas tem uma primeira forma que é uma bolota. E uma segunda forma que... É alto assim e... Não sei... Elegante. Eu não chamaria o Chato de elegante, mas... Quase, assim... Tem um corpo. Né? O corpo é legal dele. Se posso dizer. E um destaque que eu tenho no Noctal que ajuda ele a ser legal. Que eu lembro do anime também. Que eu tenho quase certeza que o Aish pegou um Shine. Eu tenho certeza que ele tinha um. E eu acho que ele tinha uma coloração diferente. Quase certeza que era Shine. Mas como eu não sabia o que era um Shine na época. Eu realmente... Pensei que o anime tinha cagado no pau e... Só feito ele dar a cor errada. Porque eu tava jogando e vendo que ele claramente era diferente. Agora vem... É... Ledba? É você? Eu não lembro do seu nome. É Ledba e Legend. Com certeza é isso. Eu não vou nem checar. Eu aposto na... Na minha memória. Esse é difícil de classificar. Mas é pior que a Meganium. Então, D. Bastantes Ds e As. Os extremos. Ah, a lista tá engraçada. Tá completamente invertível. Porque tem 1, 4, 2, 2, 4, 1. Se você... Dar pra frente isso é 1, 4, 2, 2, 4, 1 também. Curiosidade. Eu não lembro... De nada desse Pokémon. É incrível. Eu não lembro de nada. É uma joaninha. Acho que... Essa é a extensão do que eu posso falar dele. Porque eu não lembro de nunca ter capturado. Tá? E até é um bom Pokémon pra botar na lista de Pokémon pra usar. Se eu jogar o jogo de novo. Porque toda vez que eu jogo, o tempo eu tento montar um time diferente. Eu com certeza nunca usei. Nunca lutei contra. Eu não lembro de ser um Pokémon facilmente encontrado. Que bizarro. Esse não é um Pokémon que, sei lá... Eu vi... Caraca, que Pokémon é esse? Eu nunca vi na vida. Não. É um Pokémon que... Eu sei que existe. Mas eu não lembro nada dele. Isso que é incrível. Fico até sem palavras pra descrever isso. E agora vem o primeiro F da lista com o Legend. Porque esse é um realmente que eu tinha esquecido da existência dele até ver a imagem. Tipo, se você me falasse que ele existisse, talvez eu pensasse que ele era uma adição feita aleatoriamente da quinta geração. E não... Que é a ideia de agora. Sabe o que o Legend parece? Parece um personagem de Super Mario, não de Pokémon. Eu realmente... Vejo ele muito mais em Super Mario World do que aqui. Estranho dizer. Não tem nada especificamente ruim. Eu gosto... Eu gosto de como o Legend tem seis pernas, assim. Como se fosse inseto. Duas delas viram pés pro Legend. Eu preferiria que ele mantesse o mesmo tipo de tom de vermelho, mas não é nada agravante. Essa cor mais rosada aí. O olho... Eu tenho que dizer que é mais legal, só que não me agrada tanto. Eu não sei dizer muito bem porquê. Mas... Vida que segue... Queria poder dizer mais desse Pokémon, mas o fato de eu não ter nada a dizer é bem ruim pra eles. Spinarak... Spinarak... Que finalzinho da... Assim, eu odeio aranhas. Completamente. Mas... Essa é uma aranha bonitinha, então eu gosto dela. Eu me pergunto o quão... Aterrorizante seria um Spinarak na vida real. Se você estivesse andando por aí e realmente visse uma coisa assim no seu sótão. No seu... Uma teia de aranha que você tem um negócio. Você vendo algo assim, seria bonitinho ou seria completamente nojento? Qual é o toque que tem? Se você tocar nele, é todo cabeludo e estranho? Ou sei lá que é macio? Várias perguntas. Que eu tenho certeza que não tem respostas. Eu tô vendo agora... Acho que o Spinarak só tem que seis pernas ao invés de oito. Uma grave falta de planejamento. Mas eu posso ter errado. Só tô vendo a imagem dele. Ele tem o rosto na bunda. Podia ter feito um pouco igual a Bok, que o rosto que ele tem muda de acordo, mas não. Não fizeram isso. Esse é o inseto inútil que você encontra, né? Pra manter as tendências que vão permanecer. Você sempre vai ter os iniciais de água, fogo e... Os iniciais de água, fogo e planta. Você sempre vai ter um rato. Você sempre vai ter um pássaro. E tá aí o nosso inseto. E, de novo, dois insetos. Esse é um dos melhores pra mim. Eu gosto bastante dele. Tem várias intrigas de como eu reagiria a um ver um desses na vida real. Esse é um que eu usei bastante. Tipo, os insetos eram muito sacaneados no início do jogo. Porque não tinha um golpe nenhum, não tinha nada que presta. Tinha aquele lance de evoluir mais cedo, mas era a única coisa que ganhava. Porque não, era uma troca boa. Mas o Spinarak é um pokémon legalzinho e... Assim, uma boa posição. Que evolui pro areado. Essa não é a posição final dele. Porque eu não sei qual é a posição final dele. Eu quero falar sobre ele pra ajudar a tomar uma decisão. Porque... Assim, é uma evolução. Muda a cor. Mas eu não tenho problema com isso. Eu iria preferir se ele tivesse um rosto na bunda igual o Spinarak, mas... Não é uma grande perda. Ele tem... Quantas patas ele tem? Porque eu só tô vendo quatro nessa imagem. Mas eu vou assumir que tem seis de cada lado. É... Tem crescendo... Aonde ficavam... Os olhos... Na bunda dele. Crescendo essas duas pontinhas aí. Acho que tá aí só pra ser legal mesmo. As patas mantém... As duas mesmas cores. De amarelo e azul. Mas inverteram. Onde era amarelo virou azul. Onde era azul virou amarelo. Mas assim... Mesmo tendo claras diferenças, essa é uma evolução que eu gosto. Porque... Você vê as semelhanças. Tipo, o olho é exatamente o mesmo. O Spinarak tinha um chifrinho. Que virou esse chifre... Ainda inútil. Porque eu não consigo imaginar uma aranha ainda dando uma chifrada. Mas... Que tá ali por questão de design. Ainda tem a presa. Tem a mesma postura. Sem formato. Então... É uma evolução que muda bastante. Em termos de aparência e coloração. Mas eu ainda gosto. Porque é isso. Tem traços... De no que que ele vai dar. Tô em posição. Eu tô falando... Pra ter tempo de pensar. Mas eu não consegui pensar em nada. Eu lembro que... Eu não sei... É o Koga que usa ele. Acho que é o Koga. Na Elite 4. Na segunda geração. Usam areados. Não dá lá nenhum Pokémon. Pra me entretar a dor. Mas... É o primeiro Pokémon que você vê. Na Elite 4. Então é sua... Boas vindas. E... Se eu me pergunto se... O Spinarak seria bonitinho na vida real. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que o areado seria um monstro na vida real. Que eu iria ver isso sair correndo. Sem pensar duas vezes. Que essa coisa iria me matar lentamente. Dolorosamente. Mas assim. Eu gosto de algumas coisas dele. Não gosto de outras. Tem parte de mim que quer mandar ele pro S. Tem parte de mim que quer mandar ele pro B. Então na dúvida. Vamos deixar no meio de tudo. Deixando ele... Vamos deixar ele no meio. Da galera no Rank A. É o que eu consigo pensar. Crobat. Essa... É a outra tendência. Que é uma evolução. Por um Pokémon introduzido. Na geração passada. No caso... Zulbat Golbat. O que eu acho do Crobat? Ah. Ele é o... Primeiro Pokémon. É... Por ordem assim. Evoluído por felicidade. Um conceito bem estranho. Tipo... O seu Pokémon evolui porque gosta muito de você. Felicidade é algo bem estranho. Em geral no Pokémon até. Se dizia. Sobre a evolução. Eu não tenho as imagens anteriores. Eu sei que ele aumenta drasticamente em velocidade. É... Muda... Bastante tipo de asa. Uma coisa que eu não gosto é como ele perde a boca. Que... Aquela boca gigante do Golbat era uma enorme caracterização vampírica dele. Eu ainda gosto do Crobat em geral. É... Eu acho que... Precisava mexer mais na boca. Realmente. Essa é a grande fraqueza dele. Tinha que fazer alguma coisa mais... Bombástica na boca dele. O olho dele. As pontas. As asas. Eu acho que... Tá na direção certa. Mas... É um pouco de mais... Único. E um pouco de menos... Uma evolução também. Mas não é ruim. É um sólido ser. Pra mim. Na frente do... Centrate. Agora vem Shinshou e Lantern. E é uma coisa engraçada. Porque... Eles são daqueles pokémons que... Talvez o primeiro deles. Porque eu não consigo pensar em nenhum grande exemplo na primeira geração. Que tem tipos completamente opostos. É um tipo água elétrica. É um tipo... Você realmente tem que parar e pensar o que ele ganha e o que ele perde. Porque... A grande fraqueza... A maior fraqueza, assim, eu diria, de água. É elétrica. E também perde pra grama. Mas tem essa vantagem de ser um tipo água que não perde... Humilhantemente pra... Under. É... E é claramente baseado num... Bicho submarino, assim, que tem esse negócio. Tem essas... A evolução é mais clara. Esse peixe que tem essa... Antena, assim, saindo pra fora. Que vive no fundo do mar. É... Eu não sei exatamente por que tem dois. Talvez seja algum... Bicho, assim... Microscópico que seja mais parecido com isso. E depois ele evolui. Assim... É um take completamente diferente em relação ao animal que ele representa. Aquele... Bicho nojento, monstruoso. Que fica no abismo da humanidade. Que usa... A luz pra atrair... Vítimas enquanto... Os mata numa bocada só. Eu vi um vídeo bem engraçado de... É um vídeo japonês de... Que... Filmando realmente cairiam pra alguma coisa assim. Que é só um cara na sala escura com uma única luz. Aí depois de um tempo ele vai até essa luz. E o beijo come ele. Assim... É uma ideia completamente diferente. Porque ao invés de um monstro... Feiozão... Ficou esse bicho bonitinho aí. Tinchu é um Pokémon bom. Nada de extraordinário. É... Não tem muito destaque. Final do B. Esse é um que eu jurava... Pela minha alma que era da terceira geração. Porque... Ele tem mais destaque lá do que aqui. Sendo um dos jogadores que aparecem no fundo do mar. É... Sim... Ele tem essas vantagens do tipo. Do formato. Os olhos dele parece que ele morreu com esses dois X's aí. A evolução é um pouco pior. Não absurdamente. Mas pra mim é um... C. É... É bem diferente, mas... Eu não precisava fazer muita coisa. Eu só precisava manter as luzes. Essas duas luzes da cabeça. Que podia virar qualquer coisa e estaria bom. Mais parecido com um peixe realmente. E também tem as nadadeirinhas dele. Que continuam ali. Eu preferiria se manter sem os olhos mortos. Isso. Um Pokémon do fundo do mar. Pichu. Final do é. Pichu é um exemplo perfeito de um Pokémon que só existe por causa de marketing. Porque o Pikachu ficou tão famoso que lançaram o mais rápido possível um Pokémon bebê. Quem tá na cara... Pokémons bebês tá na cara que tão lá só pra você vender produtos. Porque não servem pra mais nada. Essa é... A tendência agora de lançar anti-evoluções de um Pokémon. A primeira forma. E pior do que a sua primeira forma. Porque... Como o Pikachu já era a primeira forma, inventaram essa coisa de bebê. Ao invés de só pular o Pikachu... Bate no meu microfone. Ao invés de só pular o Pikachu pra uma forma do meio do Raichu. E assim, bebês são muito inúteis. Muito inúteis. Acho que eles só servem pra, sei lá, talvez aumentar o número de golpes que eles podem aprender. Um ou outro a mais. Não vai muito além disso. É complicado. Aí vem a linha completa de bebês, né? Com Cleffa. E... Vamos parar pra pensar. Você realmente achava que uma Clefairy de tantos pokémons era aquele que precisava de uma forma de bebê. O tão amado e admirado Clefairy. E assim... Eu até confundo. Esse é um Pokémon que eu esqueci completamente que existia. Com toda a sinceridade. Porque eu olhei a lista. E eu tava realmente pensando que era uma Clefairy. Eu pensei, cacete, Clefairy da geração 2. Aí eu pensei, não, não pode ser. É um Companhia da Lua. Aí que eu lembrei. Só porque tava na fila dos bebês que era um Pokémon bebê. Então... F. Não dá. Esse é um bebê completamente desnecessário. É estranho também. Porque tem esses negócios marrons na cabeça que... Só somem depois. Não parece muita coisa com o resto do Pokémon. E eu também não tenho mais nada pra falar sobre. A Evening Eagle Puff. Sei lá. Dos bebês é o melhorzinho. Mas não por muito. Tem esses olhos vermelhos demoníacos. Não sei porquê. Mas... Dos bebês é o melhor pra mim. Porque... Realmente parece uma evolução anterior. É... Diferente o bastante pra ser único e não uma cópia tão parecida. E... Digglypuff também provavelmente foi mais por marketing. Mas não é... Um Pokémon tão obscuro quanto o Clefairy. Pelo menos pra mim. Então... É... É um... D... Porque eu não gosto muito dos bebês. Que ironicamente vem literalmente um bebê agora. Digglypuff conta com o bebê ou conta com a primeira forma do Pokémon? Vai saber. É... É engraçado. Porque você tem um ovo. O ovo choca. E só sai um ovo. No jogo não é tão bem refletido. Mas no anime é muito mais... É... Engraçado com... Essa cena realmente de... O ovo chocando tendo um... Só saindo partes dele. Que ainda tem um ovo. Irônicamente o Pokémon é um ovo. Sendo que ele é a gema. Que de alguma forma tá vivo. Tem uns desenhos estranhos no ovo. Só pra não ser tão... Simplora em design. E ele é original. Ele não é... Sim. Ele pode até tá aí só pra vender boneco. Eu não tenho problema em fazer Pokémons fofos. Eu tenho problema em fazer Pokémon fofo forçadamente. Então pra mim o... Digglypuff tá ok. Quanto a isso. É... É um Pokémon engraçado. Extremamente marcado por Metronone. É o golpe que... Permite usar qualquer golpe que exista. Então... Eu adoro botar a Metronone em um Pokémon e... Sai arriscando qualquer coisa. Até ele se auto-explodir. E acabar com tudo. Mas aí ele evolui pra... É... Digglypuff é Igli... Pera, pera aí. Togepi... Togechic. Eu não gosto muito... Mas é... É aqui. Finalzinho do é. Não, eu não gosto. Por que que esse ovo virou uma fada? É... Você pode ver que o... A casca continua no peito. Nasceram asas. O formato da cabeça é meio que o mesmo. Sei lá. Eu não sei como que deveria evoluir. Mas eu sei que não é assim. Eu não gosto de como... Da estética que ele tem. Porque... O... Digglypuff é... Porque se esmeca um Digglypuff. É Togepi. O Togepi é meio que a gema de um ovo. Poderiam ter feito alguma coisa... Assim. Pra manter essa ideia de ainda ser uma gema. Mas eu não sei... O que fazer além disso. Só um último comentário. Eu não sei porquê. Toda vez que eu olho pro... Dogepi... Eu vejo... Como se ele fosse um ser completamente maligno. E malicioso. Com só ódio e destruição no coração. Leve o que quiser dessa frase. Aí... Por mais que pareça um bebê... Ele não é um bebê. É o Nato. Um pokémon com natas habilidades. Esse sim, voado psíquico. É... Hum... Meio da C. Engraçado. É... Mas dentro do que eu tava falando... Ele parece bastante com o Ruhute. Sendo um pokémon vador. Que é uma bola. Com... Eu não sei se ele tem um pé ou dois. É difícil de ver pela imagem daqui. Mas é... Pequeno de qualquer jeito. Tem um negocinho na cabeça. E bico. Um bico muito mais predominante. Eu consigo imaginar perfeitamente ele. Quase um pica-pau. Picando... A parede. Sem parar. É... Esse sim é voador psíquico. Só pra confirmar. Esse sim é voador psíquico. Mas não. Tiveram que botar psíquico voador. Mas que o lado voador seja muito mais predominante pra mim. E do Nato em si não tenho muito o que falar. Mas acho que eu tenho bastante o que falar do chato. É até conflitante pra mim botar ele em alguma posição. Então de novo vamos falar um pouco dele antes. Porque o chato... Além da piadinha óbvia que eu não vou me limitar a não fazer. Me dava um medo desgraçado quando eu era criança. Eu lembro que eu vi só um pedaço do episódio que ele aparece do Pokémon. Não lembro de nada do episódio. Me parece ser um trauma infantil. Mas eu lembro de ter visto esse bicho morrido de medo quando eu era uma criancinha de sei lá. Seis anos. Sei lá. Esse medo virou uma raiva estranha. De olhar esse bicho. Sei lá. Parece... Parecia um alienígena pra mim. Com esses olhos completamente mortos. Essa... Estética estranha. Eu... Não era uma coisa que acontecia com frequência. Só consigo lembrar de mais, sei lá. Duas instâncias de eu ficar com medo de alguma coisa quando eu era criança. Mas eu tive um leve medo. Nada muito sério. Mas foi um leve medo do chato que... Por sorte ele era um Pokémon que só apareceu num dia. Por sorte. Graças a Deus ninguém capturou ele. Senão provavelmente eu pararia de ver Pokémon naquela época. Eu imagino que a estética dele seja indígena americana. Tipo aqueles totens que tem. Que assim. Tirando esse rosto completamente morto. É até legal. Eu lembro muito do chato que tinha no Mystery Dungeon. Que te ajudava um montão de coisa. Ele tá ali tendo pra outro baluco. Alakazam. Eu não tenho... Faz medo dele. Por sorte. Era mais um trauma infantil. Mas por isso vamos colocar ele pra baixo. Com... Essa é a minha vingança do chato. Se fosse um Pokémon mais legal. Talvez eu ganhasse mais algumas posições. Pelo menos é melhor que isso. Aí vem Merrip. Essa linha evolutiva é completamente estranha em termos de coloração. Eu não sei se tem algum motivo específico pra isso. Imagino que tenha. Porque é diferente. É muito mais diferente do que o normal. E assim. Eu não sei como é que isso termina em isso. Tipo. É pro ânforo ser uma ovelha mesmo. Só que uma ovelha pelada. Não sei. Bem estranho. Merrip em si é um Pokémon normal pra mim. Bem ok. Melhor que o Lantern. Troca de mouse. Melhor que o Lantern. Eu gosto como... Na Pokémon elétrico. O... O Orbe na cauda sempre muda de cor. Vamos ver se tem algum padrão. O corpo é azul. E o Orbe é amarelo. Aí... A pele vira o Orbe. E depois... A cor da pele vira a cor do Orbe. E a cor do Orbe troca. Tá. Vamos ver se isso se mantém. Aí na evolução. Qual é a evolução da Marip mesmo? Esqueci o nome. Flef. Flef. Flef é isso que se fala? Esqueci. Tá. A cor do Orbe... Não. Pera. A cor da pele... Eu esqueci do que eu tava falando. Tá. A cor da pele... É azul. E a cor do Orbe é amarelo. A cor da pele vira a cor do Orbe. A cor do Orbe. E o Orbe sumiu. Nesse daí... A cor do Orbe... Caraca. Eu não sei que merda eu tô falando. Cacete. Cacete. Como é difícil pra mim manter uma lógica. Tá. A cor da pele vira a cor do Orbe. Isso se mantém. Eu tô vendo agora. O azul... Vira a cor do Orbe que é azul. E o rosa meio vermelho vira a cor do Orbe que é rosa meio vermelho. E evolução. Que é amarelo. Vira o amarelo do Orbe da primeira evolução. Então é um ciclo. Esse é o padrão. E a cor do Orbe... É a pele do antecessor. Então é um ciclo reverso também. Da cor do Orbe e da cor da pele. Pronto. Tem um padrão na mudança. O que isso quer dizer? Nada. Mas enfim. Slap é horrível. O fato dela ficar de pé é muito feio. Mas tem o objetivo de virar a última forma. O Ampharos em si acho que é uma exceção dos Pokémon. Acho que a primeira forma é quadruped. E fica em duas pernas que eu acho legal. Porque o Ampharos é ok. Mas essa forma não. Essa forma não ajuda muito. Essa forma do meio. Não é nem questão de cores. Assim. Ajuda um pouco. Por exemplo. A Fluffy fica em pé. E a Fluffy perde um pouco do pelo. São dois caminhos. Pra chegar nesse final. Mas acho que precisaria ser algo mais meio termo. Porque... Parece que você estava levando pra outra coisa. E depois botaram um Pokémon que não tem nada a ver no meio. E eu acho que... O trabalho dessa conexão é a culpa do Pokémon do meio. E além disso eu acho feio pra caramba. Ampharos fica... Quase no topo do B. Apesar de tudo que eu falei é um Pokémon legal pra caramba. O mais predominante assim que eu acho que é o da Jaspin. Por mais que ela seja uma treinadora tipo metal na segunda geração. Tem o ponto. Onde você tem que parar toda a progressão da história. Pra... Poder curar um... Ampharos estava doente. E não podiam só carregar ele sendo Pokémon. Alguma coisa assim. E tinha que atravessar o oceano. Pra poder comprar cura. Pra... Sei lá. Pra gonorreia que ele tinha. Qualquer coisa. Isso. É... É um bom Pokémon elétrico. É uma linha evolutiva ok assim em geral. Sabe o que eu gostaria? O que eu gostaria bastante? Que... O Ampharos tivesse... Só... A lã... Que sumiu completamente no cabelo. Na cabeça assim. Eu quero dizer. Um pouquinho de cabelo. Que infelizmente a Mega Evolução faz de forma completamente errada. Mas é isso. Manter-se um pouquinho de lã em certos pontos assim. Na cabeça por exemplo. Ou no... Sei lá. No pescoço talvez. Se bem que eu acho que não ficaria muito bom no pescoço. Mas... Enfim. É... Esse é o primeiro Pokémon que tem uma Mega Evolução. Eu não tô usando Mega Evoluções. Então eu só vou... Deletá-los. Eu esqueci como é que eu deleto. Mas... Ah... Eu sei como é que eu deleto agora. Não é uma boa Mega Evolução. É imper... A ideia é perfeita. A ideia é de pegar o Ampharos e colocar um pouco de lã nele. Mas... A lã não é parecendo mais um cabelo. Desculpa. Ai, ai. Os lindos cabelos sedosos do Ampharos. Não. Não. A cauda não é tão ruim assim. Mas os cabelos não. Não. O que eu vou fazer com o Mega Evolução? Eu vou estar no final de tudo e depois eu apago. Mas é uma Mega Evolução ruim. Eu não vou julgar. Belasun. Belasun. É um Pokémon sem planta dançarina. Que... É um outro caso. Que se fosse um Pokémon... Único... Seria perfeitamente aceitável. Eu gostaria. Seria, sei lá. Um B ou C. Mas o fato de ser uma evolução alternativa da linha do Odyss... Faz eu não gostar muito. Então vira um É. Eu tenho um pouquinho de raiva... Pelo nada a ver que tem disso ser uma evolução do Odyss. Porque o Odyss, sim. É uma erva... Que vira o Gloom. Que, sei lá. Parece que tá completamente drogado. Depois vira o Vileplume. Que, sei lá. Uma forma mais normal. Eu até tô confuso agora. Em que ponto que o Belasun evolui? Eu vou confirmar aqui. Sim, evolui... Do Gloom... Ao usar uma Sunstone... Ao invés de uma... Leafstone. Mas é ok. Eu sei que eu estava um doido pra usar essa mecânica nova das pedras de evolução do Sol e da Lua. Eu sei que eles queriam tanto. Eu sei que não é a única evolução alternativa de Pokémons antigos, mas... É muito nada a ver. É muito nada a ver. Isso evolui do Gloom. Sei lá. Ele entrou na reabilitação e virou uma dançarina pra poder fugir das drogas. Essa é a melhor coisa que eu consigo pensar. Eu não acho... Uma boa evolução. Eu preferia que fosse alguma coisa tóxica usando a Moonstone, sinceramente. Se bem que a Moonstone acho que já existia antes da primeira geração. Acho que é só a Sunstone que é novidade. Não tenho certeza, mas eu... É essa a trilha que eu vou seguir. É, esse é o meu... Assim, igual eu falei, é um programa perfeitamente normal. Eu gosto de ser uma dançarina. Acho bonitinha, mas... Peca pela... Peca por onde foi encaixada. Assim, ó... O que eu vou falar agora. Se fosse uma evolução alternativa... Deixa eu... Da linha da Sunflora... Eu ainda acharia melhor. Não é a evolução da Sunflora, mas é a evolução daquele brotinho antes da Sunflora. Que eu não faço a menor ideia do nome. Meryl. Meryl eu gosto. B... Caraca... Eu... Por causa da bunda dele. Uma bola. Outra bola. Outra bola. Outra bola. Outra bola. Outra bola. 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 Cabeça é uma bola. Você é uma bola. Você é uma bola. Você tem uma bola no corpo. Você é uma bola. Você também tem várias bolas. E outra bola aqui. Bolas. Eu tenho que refletir mais nas outras gerações. Mas olhando os outros pokémons que vêm a seguir também. A maioria deles são bolas. Acho que é a geração mais redonda que tem a segunda. É o padrão de design deles. Enfim. Meryl é um pokémon que por muitos e muitos anos eu jurava que ela é da primeira geração. Porque em termos de design é tão parecido com pokémons dela. E eu sei que aparece no FireRed, por exemplo. Que era a minha ideia de primeira geração. Por mais que tenha algumas claras exceções. E realmente. Pokémon legalzinho. Não tenho muito a acrescentar. Parece um rato aquário. Por mais que eu ache que era pra ser um coelho. Mas é um coelho que só vira depois. Pra mim tá mais um rato. Acho que uma boa forma de descrever seria o Pikachu da água. Porque. Lembra um pouco algumas variações do Pikachu pra mim. Nesse esquema meio roedor. A evolução. Eu pensei que não tivesse nada pra falar de evolução. Mas veio alguma coisa na minha mente. É um pouco pior. É final da C. Eu tenho que parar de botar a gente na C. Tá ficando grande demais. Só que lava na S. Meu gosto. Meus gostos tão mais. Deve ter mais gente que vai pra S. Com o tempo vai ter. Eu tenho certeza de alguns. Eu acho que esse Pokémon. É uma leve impressão minha. Mas deveria simbolizar a Páscoa. Porque é um coelho. E tem a forma de um ovo. Ok. Evolução. Eu acho que isso é tudo que eu tinha pra falar. Que realmente parece um coelhinho da Páscoa. Acho que. Da minha cabeça. Se um Pokémon fosse pra ser o coelhinho da Páscoa. Seria esse. Porque. Realmente parece. Um ovo pintado. Com as orelhas de coelho. Eu iria preferir se o Mery. Tivesse umas orelhas um pouquinho maiores. O que mais a gente pode fazer. Pra melhorar esse Pokémon. Não sei. Acho que. Acho que é o que. Acho que. É o que era pra ser. Que. Não era uma ideia muito boa. Pra início de conversa. Então não daria muito pra melhorar. Sudowoodle. Ranky S. Droga. Droga. Tinha que estar no Sindaquil. Eu não posso seguir reto. Eu vou chutar que o Sindaquil tava aqui. Se não tivesse. Sinto muito. Sudowoodle é final da S. Que eu tava falando de falta de Pokémon Jesse. Eu acho a ideia dele muito boa. Que isso é um Pokémon. Tipo. Pedra. Que evoluiu pra. Parecer um Pokémon tipo grama. Pra que os predadores confundissem. E ele. E tentassem usar. Golpes. Sei lá. De fogo. Que fosse forte contra a grama. Alguma coisa assim. Ou que pelo menos. Só que aí o plano deu completamente errado. Quando os humanos inventaram regadores. E começaram a. Tentar molhá-lo. Mas assim. É uma. Ideia legal aí sim. É um Pokémon que parece um bom Sly. É. Eu gosto dessa ideia de ser um Pokémon que. Que as aparências enganam. Que. Se você parar pra ver. Só tem. Pequenas partes. Que são. Verdes. Que. Deu a entender que são grama. Uma parte dele completamente marrom. Como se fosse uma pedra mesmo. E. Por isso que eu gosto. Eu consigo imaginar. Eu. Eu consigo imaginar. Usando esses galhos nas mãos. Pra lutar. É um Pokémon engraçado também. Todo bobo. O. Ponsly. E é isso. Assim. Também é legal de ser um Pokémon único. Acho que é o primeiro. Dessa ideia de ser que é um Pokémon único. Que não é. Evolução. Nem evolui pra nada. Se não estão me enganando. Dando uma olhada aqui rápida. Acho que eles vêm. Eu. Acho bom assim. Ter Pokémons que não evoluem. Nem viram nada. A evolução não é pra todos. Vale todo. Pegue tudo que eu falei. Da Bellasun. E. Piore. Uncado. Porque. É um Pokémon. Perfeitamente. Normal. Mas. A linha. Evolutiva. Que ele tá. Não gosto. Ele é muito alegre. Pra ser daquela linha de. Marombeiros. Dos Poliwills. Eu. Por muito tempo. Achei que ele era. Uma quarta evolução. E. Se alguém falasse. Falavam pra mim. Não. O Pokémon Saiyan 3. Não. Eu tenho o Politoad. Que evolui do Poliret. Mas não. Tava errado. E. É isso. É um Pokémon sapo. Alegre. Não tem nada. De errado. Ele. Assim. Tem algumas coisas a ver. Com os outros Pokémons. É. Tipo. Tem braços. Pernas. É. E. Isso. Não é nada. Muito a ver. Mas ele tem a barriga. Com um negocinho. Só que assim. Ele. É como se fosse. É porque. Os Polis. São. Os Polis. Os girinos. Que viram. Os Toads. Lá. Ele é meio que. Um completamente evoluído. Porque ele deixa de ser um girino. E cresce para ser um sapo. Então. Nesse ponto. Faz algum sentido. Ser uma evolução. Assim. Por mais que não tem nada a ver. É algo que a gente possa. Falar. Que sim. É o girino. Que virou o sapo. Só que eu não gosto. Nem um pouco. Pelo fato. Já existiu o Polirat. E é isso. Em geral. Acho que eu sou contra. Evolução alternativa. Hop. E. Aqui. O Pokémon. Bem inútil. Até. Um dos mais fracos. Que eu já vi. Evoluiu. É um flash. De tão ruimzinho. O que é. Mas eu gosto dele. Parece um Pokémon. Completamente indefeso. Acho que até. A própria história dele. Que. Ele é tão leve. Que ele só voa. Para onde o vento levar. E. Vida que segue. Não precisa fazer. Muito mais além disso. Não tem. Muitas preocupações. Não tem mais. Nada a se fazer. Que acho que ele era para ser. Tipo. Pelo menos a evolução. O Jump Plus. Era para ser só. Olem. Até que elas. Olem não. Uma parte de uma planta. Que sai voando por ali. Eu não sou. Biólogo bastante. Para entender. Porque as cores. As cores mudam tanto. De uma forma para a outra. Mas assim. O Hoppip. É bom. Eu ainda prefiro o Skiplum. Que ele. Até mais que o Sindan. Não. Vou dar um ar. Vou dar um ar. Até mais que o Skip. Hum. Mais ou menos que o Spinarak. Mais que o Spinarak. O Skiplum. Acho uma forma melhor. É sim. É. Não sei porque. Eu estou pensando no elefante. Ah. Já sei. Eu estou pensando no elefante. Extrato de tomate. Que tem a mesma cor que ele. Não sei porque. Eu sou maluco. Mesmo esquema. Não muito adicional. O Pokémon. Eu tentei usar essa forma evolutiva. Quer dizer. Eu realmente usei essa forma evolutiva. Mas é muito ruim. Vou ser assim. Eu não usei nenhum ATM. Nem nada. Porque eu gosto de usar os Pokémons. Que o Pokémon. Aprende. Mas é um outro desafio. Que eu me imponho. Além de não usar o inicial. Também não uso o TM. Na maioria das vezes que eu jogo. E assim. O Pokémon que você reza. Para aprender alguma coisa. Porque. Não vem nada. A evolução. Eu não faço ideia. De onde é que eu natava. Tem CTRL Z nesse negócio? Não. Então. Tava no C. Vou chutar que era aqui. Tomara que eu esteja certo. E você? Você não. Você é mais para cima. Você só. Foi largado ali. É mesmo esquema de Pokémon B. O mesmo que eu falei vale. Eu gosto de como um Pokémon. Que só parece que voa por aí. Eu lembro bem da minha infância. Você que tinha dessas plantinhas aí. Que eu pegava. Só assoprava. E saia voando. Pelo céu. Então eu lembro um pouco disso. Um Pokémon. Ok. Aipon. É outro Rank S. É um macaco. Eu adoro macaco. Assim. É um macaco com uma mão no rabo. Eu tenho que aplaudir o cara que teve essa ideia. Eu gosto bastante da cor dele. Desse roxo forte. É assim. No anime aparecia bastante também. Acho que o Ash tinha um Aipon que trocou. É um macaco com uma mão no rabo, cara. Eu só consigo. Ver ele pegando. Certas coisas. E jogando nas pessoas com essa mão gigante. Eu gosto do Aipon. Aí vem o Suncarn. O Suncarn é legal. Mas. Final do A. Final do A. Eu acho. Para uma forma inicial. Esse Pokémon é legalzinho. Eu acho que eu falo legalzinho demais nesse vídeo. É um broto. Saindo de uma coisa dele. E assim. Essa linha dele do Suncarn e Sanflora. Até onde eu sei. É uma das linhas. Se não a pior. A mais fraca linha evolutiva completa. Que não é só um Pokémon trollado. Trollado. Tipo um Mad Carp jogado ali. Sanflora é muito ruim. É um Pokémon patético. Eu não tenho mais nada para fazer desse broto. Vamos falar da Sanflora. Que é um completo. É. É um girassol. Um girassol é uma coisa fácil de se fazer ficar legal. Tipo. É uma planta por natureza. Já parece o sol. Já é uma base. Extremamente fácil para você fazer. Um Pokémon legal. Porque é extremamente fácil você pensar no sol. Lançando um raio de calor. Que derrete e destrói tudo. E a Sanflora tinha isso. A Sanflora tinha esse potencial. Mas o que eles fazem? Esse negócio ridículo. É... É... Sei lá. Eu gosto do Bellsprout. De como parece que ele está morrendo em dor. Porque toda a existência dele é um sofrimento. Mas a Sanflora consegue ser só idiota. Estúpido. Eu odeio. Eu dei esse rosto. Eu dei esse corpo. Eu dei tudo na Sanflora. Não sei como é que não é o último lugar. Acho que só o fato de ser um girassol mantém ela longe do último lugar. Assim, eu acho que... No anime, na história, na Pokédex, alguma coisa assim. Tinha o fato de que quando não estava com o sol fechava o rosto. O que eu achei até meio engraçado, mas... Eu acho que é um desperdício. Porque... Sei lá. Tipo, o Ledion ali do lado. É uma joaninha. O que você vai fazer com uma joaninha? Mas não. Um girassol tem potencial. É um potencial que... Não foi muito bem usado. Yama... Rank S também. Segundo lugar. Porque Yama é o inseto mais legal que tem. Tirando a evolução dele. Porque o Yamega é o inseto mais legal que tem. O Yama é o filho do inseto mais legal que tem. Então, tá aí pelo... Todo a pouco. Sei lá. Gosto muito do Yamega. Então... Eu já gostava do Yama antes. Mas, quando eu vi o Yamega... Acho que fez o meu gosto ficar um pouquinho maior por ele. E engraçado. Porque... Em inglês. Essa libélula quer dizer Dragonfly. Que é meio que... Dragão que voa. E ia ser engraçado se ele fosse um tipo... Inseto dragão. Unicamente por esse motivo. Mas, não. Sim. Com toda justiça. Não é um Pokémon horrível. Dá pra usar nessa geração. É estranho ele ser... Outro Pokémon único. Que... Para eu pensar. Do S. 3 são Pokémons únicos. Nesse ponto. Que Aipon e Yamega só... Estavam lá. Evoluíam. Nem viravam nada. Mas, quando... Se um dia eu fazer o vídeo da geração 4. Eu dei uma... Parada de meia hora. Pra falar o quanto que eu gosto do Yamega. É... Mas, eu vou falar uma coisa só do Yama. Eu não sei se ele aprende esse golpe. Mas... Eu gosto muito, muito, muito do... Golpe que eu usei bastante no Yamega. Que é o... E o... E o turno, eu acho. Que você... Ataca com um golpe relativamente forte. Tipo inseto. Se tiver stab mais ainda. E ainda troca pra outro Pokémon. Sem perder o turno. Eu gostava bastante disso. Tem bastante S. Um depois do outro. Porque... Quagsile é isso? Não. Hooper. Quagsile é evolução. Porque... Hooper... Eu não gosto muito do Hooper. Olha esse rostinho dele. Não parece que... Ele guarda um tremendo rancor pela humanidade. Não. É um Pokémon engraçado. Eu gostaria de ter um desses no aquário. Por mais que não seja um Pokémon... Completamente aquático. Mas eu vou prender ele em cativeiro. Sei lá. Olhando pro Hooper. Ao mesmo tempo faz parecer que tá tudo tranquilo. E ao mesmo tempo faz parecer que minha vida... É finita e eu vou morrer eventualmente. São várias emoções que eu vejo nesse... Nesse sorriso dele que... Às vezes eu olho e acho que é um sorriso honesto. E às vezes eu olho e acho que é um sorriso... Com... Ai, 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 ai. Tô rindo sozinho. A evolução é um... É ok, mas nem tanto. É... Eu consigo ver... Eu saio batendo muito a palma. Esse é um Pokémon água e terra. Que é outro esquema que eu falei... Do... Lantarne. Só que é o contrário. Que não é um Pokémon que... Tem... O tipo oposto ao que você perde. É um tipo que... Ganha do tipo oposto ao que você perde. Ser água e terra é muito bom. É um tipo muito bom pra existir. Porque você praticamente só perde pra grama. Talvez você tenha mais uma fraqueza. Não tô pensando em nada demais, mas... Se você conseguir evitar a grama em si... Você vira Deus com o Pokémon água e petra. Por isso é muito bom. Mas eu só consigo imaginar ele batendo palma. O sorriso não melhorou muito. Eu acho que ele ainda pode me matar a qualquer momento. Será que existe algum jogo de terror com o Pericor Exiles? Pra saber. Aí tem Aspion. O Eevee Psíquico. Eu deixei clara a minha visão. No jogo passado. De quanto eu odeio o Eevee. E isso não mudou. Eu ainda odeio o Eevee. E todas as evoluções dele. Aspion sendo uma das piores. Acho que... O mesmo que é do Pikachu. É muito mais por marketing do que... O Pokémon em si. Não que a ideia de um Pokémon que evolui pra vários outros seja tão ruim assim, mas... É isso. Eu não gosto de Aspion. Um ou pro outro lado. Talvez seja a evolução do Eevee mais bem ranqueada de todas, mas... No topo da D. Porque... Assim... Tem o meu ódio pelo Eevee, mas pelo menos é um Pokémon legal pra cacete ter esse... Tipo, sombrio. Completamente preto. Com essas... Bolas... Ao redor do corpo. Amarela. Preto e amarelo deve ser a minha combinação de cores favoritas. Mais um ranquece. A Krala é um pássaro perfeito pra qualquer bruxa, assim. É muito legal pegar um pássaro, tipo um corvo, e botar um chapéu de bruxa nele. É uma ótima ideia. Eu não gosto muito da evolução que deram pra ele depois. É um tipo sombrio. É um dos poucos que foram introduzidos nessa geração, assim como o Ombra também foi. Então, tipo, raro que... Sim, é um ótimo exemplo de um tipo sombrio. Porque o nome do tipo é sombrio, não é macabro. Então tem essa linha entre o Pokémon ter uma coloração mais negra. Ter mais afinidade com a noite, com coisas não muito bonitas como a bruxaria. Mas ainda assim, tem que ser cartunizado. É... Eu não sei muito bem, tipo... É um design que pega algumas coisas macabras, mas deixa elas mais infantis, assim. Tipo, ah, um chapéu de bruxa, ah, um corvo. É um Pokémon muito bom, assim, eu gosto bastante. Meu voador favorito por um bom tempo, até. Eu não consigo pensar em outro melhor, mas... Tá aí, tá no topo. Outra evolução estranha... Essa nem tanto, mas nem tão boa. Essa daí, acho que você evolui com a Pedra do Rei, uma coisa assim, eu lembro, não tenho certeza. É estranho, a cauda, repentinamente, o Sheldr, que tava mordendo a cauda, ele repentinamente resolveu morder a cabeça. É uma forma alternativa... Deixa eu só confirmar uma coisa. Sim, realmente, era o que eu queria saber. Se ele evoluía do Slowbro, ou se ele evoluía do Slowpoke. E ele evoluiu do Slowpoke. Então, não. A cauda não muda de posição. Podem ficar tranquilos. É... A diferença é que... Se... O Sheldr te morder na cauda, você vira um Plebeu. Se ele te morder na cabeça, você vira um Rei. Por isso que é o Slowking. Ele ganha essa coisa idiota, assim, ao redor do pescoço também, que é o... É o demérito de você virar o Rei. É... É engraçado que o Parasita... Vira... É como se fosse uma coroa mesmo. Eu lembro que ele aparece no filme 2, acho que ele... É até capaz de falar no filme 2 de Pokémon. É um pouco exagerado. Eu não sei o que a gente dizia. Eu acho que o design dele é um pouco exagerado. Para não pensar. Eu gosto mais de design simples. Que às vezes a série segue, às vezes não. E o Slowpoke é um pouquinho exagerado demais pra mim. Do pescoço pra cima. Miss Drevus. Topo do ar. Quase é. É tipo assim... Muito perto... De ser um Rank S. É o Fantasma da geração. Possivelmente o único. Eu não consigo pensar em mais outros de cabeça. E sim... Esse realmente é um Fantasma. Não é... Fantasma venenoso. Igual a linha do Gengar. Então ele... Tipo... O tipo Fantasma era um tipo que... Desesperadamente... Pedia... Como se fosse... Sim... Como se a vida dependesse dele pra realmente... Ter um Pokémon só tipo Fantasma. Porque... Por muito tempo eu achei que tipo Fantasma era fraco à terra. Porque todos que existiam eram tipo Veneno. Então... É meio difícil... Esse esquema de força e fraqueza. E... O pior... O tipo Psíquico que era o tipo... Pra eles serem fortes... Ganha do tipo Veneno. Então... Perde um pouco até o nexo disso. Enfim... Miss Drevus é legal. Assim... É um bom Fantasma. Bonitinho também. Eu gostaria que esse Fantasma me assombrasse. Tá? Permitido de poder voar assim. Seria como se fosse um bicho de estimação. Um Miss Drevus voando de um lado pro outro. Tô sentindo a te assombrar. Ah não. Mais por conceito do que qualquer coisa... É um Rank S. Não é muito legal. Um Pokémon que você... Tem que colecionar um alfabeto. Eu gosto bastante da ideia. Eu gosto da... Da escrita dos Anons. Que você vai na ruína antiga e acha... Escrito lá... Nas letras. Que assim... Não é tão fácil você saber que letra é qual. Eu tava capturando eles e nomeando de acordo com a letra. Tipo... O que aparece na imagem é o A. Que é o primeiro por ordem assim. Os mais óbvios eu acertava. Mas eu errei. Anun pra cacete. Não adivinha qual a qual. Tem até o... Gui lá de... Colecionador dos Anuns no... Red Gold Soul Silver. Assim... Mesmo que eu... Assim... Me lembra um pouco... Voltorb. Que... O bom dele não é o design. O bom dele é a função que ele traz pro jogo. Ele traz algumas coisas. Como... Mistérios. Dungeons. Tem muitas conexões com Pokémon lendários e tal. Por mais que ele mesmo não seja. Tem a história de criar... Pokémon que... Fugiram da humanidade. Por medo. Com toda razão. Devo dizer. E é isso. O Abel Fett... É quase o mesmo esquema. Mas é... Melhor que o Ariadus. Mas antes do Totodayon. É um Pokémon que... Não por aparência. Não por nada em específico. Mas porque... Ele é um Pokémon temático. Eu gosto disso. Desde que o tema seja... Legal assim. Que é o Pokémon Counter. Que ele vai tentar counterar qualquer coisa. Ele só tem quatro golpes. Um que countera golpes especiais. Outro que countera golpes físicos. Porque se ele pudesse counterar qualquer coisa. Seria roubado. Aí tem um que countera... Efeitos especiais. E tem um que... Se você matar ele... Morre junto. É um Pokémon bem chato de lidar. E eu gosto dessa cauda maluca que ele tem. Também estranha. O anime usa pra cacete ele. Como um acompanhante da equipe Rocket. Que não sabe usar ele corretamente. Porque no anime ele é 40 vezes mais apelão. Porque no anime tem a vantagem de... Tipo no jogo. Você escolheu. O cara escolheu. E você se ataca. Não dá pra... Tipo 50% ou 50%. Se o golpe for ser especial ou físico. No anime não. No anime... O cara do outro lado grita claramente qual é o golpe. E você tem todo o tempo do mundo pra... Só dizer. Pra counterar isso. Tipo o cara vai gritar lança chamas. Você tem... Meia hora até o golpe vir no efeito de anime. Pra você poder só... Usar Mirror Coach. Ou Counter. Dependendo de... Qual geração você tá jogando. Eu acho. Girafarig. Um Pokémon... Bom... Alto B. Aqui. Girafarig tem aquela coisa engraçada que... Girafarig traz pra frente Girafarig. Acho que é a maior curiosidade dele. Simplesmente esse Pokémon favorito da minha irmã provavelmente. Ou um dos mais favoritos. Que também tem várias teorias de que... Se... A cabeça dele é o cérebro. Ou se o cérebro dele tá naquele... Ou se o cérebro dele tá naquele... Shenshompa que fica na cauda. Que tem outra cabeça ali. Ou se pelo menos ele... Se é um parasita, sei o que. Assim, sinceramente. É... Por tudo que podia fazer numa girafa. Provavelmente fizeram o melhor possível. Porque eu não consigo imaginar uma girafa... Melhor do que essa. Esse é um caso que tem... O nome do animal que ele representa. Claramente ali... Girafarig. Tipo, tá claramente escrito girafa. Não sei quantos mais Pokémon's tem claramente escrito que o animal ele representa no nome. Não só partes dele. Mas é isso. Um bom Pokémon. Pinico agora. Mais conhecido como Pineco. É, outro B. Não muito alto. Mas é isso aqui. Eu só lembro dessa coisa assim, auto-explodindo. É uma... Noise, eu acho. É isso. Eu vou na floresta. Luto com outro e se auto-explode. Vida que segue. Não tem muito mais o que falar. Mas o Fortress, por outro lado, é um Pokémon bem legal. Com certeza há. Mais que eu que isso. Menos que é Belize. É. Esse é o... Tipo Metal. Eu acho que o primeiro que a gente vai comentar dessa lista. Ou de todas as listas, porque na primeira não tinha nenhum tipo Metal. E... É isso. É... Uma pinha blindada. Meio estranho, né? É assim. Vamos ver se realistas não tem nada muito a ver com a forma anterior. Mas eu ainda acho ele legal. É um Pokémon... Muito... É... Baseado em girar. Com vários golpes, assim, sobre giro. Como... Sei lá. Giro. Deve ter um golpe com esse nome. É... Tipo Metal. É um dos meus tipos favoritos. Provavelmente o segundo. Só atrás de água. Eu gosto bastante dele. Bom, acho que eu não entendo o que que ele seja. Tipo... Na minha mente ele é uma pinha blindada. Que tipo, alguém derreteu o Metal em cima de uma pinha e pronto. Você tem um Pokémon novo agora. E assim... Não tem como você evoluir uma pinha a menos que ele vire um pinheiro. Acho que eu concordaria se um dia lançasse uma forma alternativa. Do pinico. Que fosse um pinheiro. Dan Sparse. Eu quero deixar claro... Só uma coisa. Que eu não tô brincando. Dan Sparse é um dos Pokémon favoritos. Meu, eu adoro esse bicho desnudorizado. É um Pokémon fraco, inútil. Mas é um que... Assim... Você... Ou você esqueceu que o Dunsparce existe. Ou você só lembra que ele existe porque alguém fez uma piada de quão inútil é o Dunsparce. Eu acho que ele era pra ser muito mais... Você pensa numa minhoquinha pequenininha. Eu acho que era pra ser muito mais grande do que isso. Aliás... O que é um Dunsparce? Dunsparce tem... Uma cauda parece de uma cascavel. Parece que tem asa saindo dele. Tem uma cara de cansado. Parece uma larva. É um Pokémon que... Assim... Você deve seriamente se perguntar pra que que existe. E... Sei lá... Ele é tão idiota. Que eu gosto dele. Eu gosto muito do Dunsparce. Tem até um vídeo de Zelda que eu fiz. Que eu fiz uma introdução de... Que um Dunsparce gigante que tava atacando a cidade. Bem ele atuado a introdução. Mas faz mais sentido no contexto do vídeo. Eu realmente espero que o Dunsparce nunca ganhe uma evolução. Que ele seja só esse Pokémon bobo assim. Que ninguém lembra que ele existe. E é bem ruim também. Porque eu... Por gosto usei ele e não deu muito certo. Aí... Glygor. Glygor é um alto A também. Glygor é... Voador Terra. Ou não. Terra Voador. Voador não pode ser o primeiro tipo. É... E é engraçado. Ele é uma mistura de um morcego com um caranguejo com um escorpião. Com tudo junto aí. Não. Não. Espera. Escorpião... Não precisa ser um caranguejo. Escorpião também tem pinças assim. Tá. Ele é uma mistura de um escorpião que representa a terra com um morcego que representa o ar. Sim. O jogo não tava em falta de morcegos. Mas... Ele é o mais bem-vindo de todos. O design é épico. Uma evolução melhor ainda. Que... Vi algum... Acho que o Ash chegou a capturar no anime também. Pelo menos a evolução sei que sim. É... Assim... Você pega dois bichos legais e faz um mais legal ainda. E... Ainda é um pokémon engraçado assim. Tipo... Você tá pegando escorpião e morcego e ele não é um tipo sombrio. Algo... Chega a ser até meio incrível. Eu me pergunto se ele é tipo terra. Será que você pode andar no deserto, pisar em cima de um deles e te picar ou algo assim? Enfim... Com certeza voador terra também é outro tipo que você tem que parar e pensar bastante pra ver quais são as fraquezas. Porque... Você já pode tirar do papel elétrico. Com certeza. Stilets. A nova evolução do Onyx. Que é meio chata de conseguir. Porque você tem que pegar aquele item lá. Acho que é Metal Coach. Pra ir trocar com ele. Bem complicado. Mas assim... Tem uma alta chance de... Se você pensar em um tipo metal. Ele ser Stilets. Porque... É um dos novos que veio pra essa geração. E... Acho que o que mais encarna o tipo metal. Por mais que ele não seja puramente metal. Talvez seja porque ele é o pokémon ace da treinadora tipo metal. Mas assim... Pelo menos na minha mente, quando eu penso nele... Nesse tipo é... Essa... É o que representa. É engraçado porque... Ele evolui do Onyx. Só que o Onyx já tinha dois tipos. Sendo pedra e terra. Então evoluir e perde o tipo pedra. E herda o tipo metal. Que é muito mais valioso. Porque pedra perde pra tudo. E assim... Esse é um... Eu não acho que seja o comum do pokémon evoluir e perder tipos. É algo interessante pra mim. E sobre posições... Não é um S, mas não um muito S. A Mega Evolução... A Mega Evolução parece ser uma das boas. Acho que deve ser a ideia de polir... O metal mais ainda. Deixar ele mais brilhante. E botar alguns espinhos por trás dele. Mas é isso. Aí vem Snumble. Snumble é ok. Um pokémon C. Eu tô vendo que eu odeio menos pokémons do que o normal nessa geração. Na primeira geração foi muito mais equilibrado. Assim. Todas as linhas. Aqui tem poucos. Por agora. Só que eu não acho que... Os últimos pokémons vão ser ruins. Normalmente eu odeio os primeiros da lista. Snumble é o pokémon cachorro de madame. Que, assim, é um... Eu esqueci... Um Bulldog. Acho que é Bulldog. Eu não sou muito bom com cachorros. Que parece um pokémon animado. De rico, baixinho. Assim. É exatamente isso. Você anda na rua. Você vê alguns cachorros. E você vê claramente que é um cachorro de gente rica. Snumble representa esse nicho. Só que aí, por engraçado... Engraçadamente. Eu vou voltar juntos. Porque eu não... Brambu é melhor, mas... Será que... Passa do Mary... Aqui. O Grambu é melhor. Mas não tão melhor assim. Tá. Tá. Aqui. Esse é o máximo que eu posso fazer. Porque é engraçado como... Esse é um cachorrinho de madame. Só que... É... É o tipo clássico quando a pessoa pega um animal com o teu filhote. Não sabe quando ele vai ficar com o grande. E para de dar amor. Aí você pode ver claramente como é que ele cresceu. Ficou muito mais agressivo e puto da vida. Virou... Um daqueles cachorros que... Estão na casa fechada. E a pessoa coloca uma placa de cuidado com o cão. Mudou bastante. Ficou bem mais agressivo. E eu gostei mais por causa disso. Para mim isso é uma... Boa evolução. E... Tem essa... História assim. Que... Não tem nada a ver com o Pokémon. Mas tem na minha mente. Que... Uma família rica... Estava andando por aí. Aí uma mulher bem chata... Ficou... Implorando para pegar esse cachorro... Quando ele era filhote. Porque achou bonitinho. Aí começou a cuidar. Só que aí... Depois de pouco tempo ele cresceu. Para esse cachorro assim. A mulher ficou com muita raiva dele. Só abandonou. Ele foi para as ruas. Começou a brigar com outros cachorros. Até que ele encontrou uma outra família que cuidasse dele. Deixasse ele na casa. E colocou uma placa de cuidado com o cão. Porque ele ainda não estava... Domesticado completamente. Essa... É toda... A... O meu canon. Para essa linha evolutiva. Quem sabe tem uma evolução alternativa do Jundalbo. Onde a família... Rica que adotou ele. Continua amando ele independente da forma. Killfish é um B. Talvez... Talvez um. Não. Ele ainda prefere o Sandalco que eu. Alto B para o Killfish. É um Pokémon. É peixe espinho o nome disso? Não estou na dúvida agora. Não. Bayaku. Bayaku. É Pokémon Bayaku. Que os japoneses adoram dissecar e remover o veneno. Será que Bayaku é tão bom assim para os chefes japoneses terem esse trabalho todo. De remover o veneno do corpo inteiro para poder comer. Ou será que eles só fazem isso para se mostrar. Tipo. Que a gente é fodão para cacete. A gente consegue tirar o veneno de várias partes desse peixe. Se a gente errar você morre. Mas a gente é capaz de fazer isso. E no final tem o mesmo gosto. Será? É outro Pokémon esquecível. Mas é um Pokémon legal. É... Sim. Eu acho que ele está sempre com os espinhos. E... Ele consegue inflar. Na hora que está ameaçado. Os espinhos são a característica dele. Então a maioria dos golpes envolvem espinhos. E não vai muito além disso. É uma opção viável de Pokémon aquático para você capturar. Se você não... Se você gostar de Pokémons mais... Putos da vida. E você não gostar de usar o Feraligator por algum motivo. Sei lá. Prefere... Outro para o Vinicius. Se bem que... Sei lá. Acho que a existência do Feraligator tira um pouco da... Talvez o... Talvez o que eu fiz só seja esquecido. Como é porque já existe o Feraligator. Aí... Seasor. Uma das... Bem raras... Bem bem raras evoluções... Novas dessa... Que... Dessa geração que é boa. Aqui. Infelizmente vai roubar... Vai separar o pai do filho. Assim, era um Pokémon que já era legal. E deixou mais legal ainda. Trocou as lâminas por... É... Pinças. Adicionou tipo metal. Então... A mudança de cor se dá porque é uma armadura. Como se fosse, sei lá. Um Power Ranger. Sei lá. Se ele tomar bastante dano. Se sair faísco bastante por baixo da armadura. Vai ter um Scyther verde ali. Isso que eu imagino. Eu gosto desse visual mais blindado. Tipo metal. Contanto que não exagerem muito. E eu acho que o Scyther é bem no limite de... Que bom que não adicionaram mais coisa. Se não ficaria ruim. Mas então tá no nível perfeito assim. Pra mim. É um Pokémon que você consegue imaginar lutando fortemente. Tem umas boas lutas no anime. A Mega Evolução... Com toda a sinceridade do mundo. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Eu vou ter que pesquisar. Uou! Eu não esperava por isso. Eu tava vendo essa imagem aqui. Pensei que ele era bem ruimzinho. Mas não. É uma imagem legal pra cacete. Ele meio que ganha, sei lá. Como se fosse... Umas... Uns detalhes pretos. Que parecem uma armadura policial pra mim. E várias armas. Saiando de tudo que é campo. Eu gostei bastante. Eu não gosto da maioria das Mega Evoluções. Mas essa aí tá de parabéns. Chukul. Eu não tô zoando de novo. Chukul é um Pokémon legal pra caramba. Chukul é assim... O Pokémon com a maior defesa de todas. Até onde eu sei. O problema é... A única coisa que ele tem é defesa. Ele não tem mais nada. Tipo, o HP dele é um lixo. O ataque dele é lixo. O ataque especial é lixo. Até a velocidade é lixo. Ele não serve pra mais nada. Ele tem uma defesa absurda. E só isso. Então... Tem bastantes... Curiosidades por trás deles. Estratégias estranhas. Tipo, eu conheço que tem um golpe que... Não sei se é Leste Resort. O nome que... Converse todo o seu ataque pra defesa. Ou seja, por um turno ele vira deus. Só que é extremamente vulnerável. E os tipos não ajudam. Sendo pedra e inseto. Dois tipos bem merda. Que dão fraqueza a 40 tipos diferentes. Eu não sei se é isso. Mas na minha visão ele vai misturar uma tartaruga com uma lesma. Porque tem o casco da tartaruga com a forma de uma lesma. Por isso que ele é lento pra cacete. Mas tem a super defesa. Então é bem legal usar esse Pokémon. É bem legal você tentar polarizar essa coisa defensiva. Tipo, botar a Reste pra descansar e torcer pra não morrer nesse meio tempo. Assim, é um Pokémon que... Quando eu uso, eu uso uma estratégia bem lenta com ele. Eu não jogo PVP porque isso seria um crime contra a humanidade. Mas seria algo assim de... Botar o adversário envenenado com Poison, por exemplo. Prender ele no campo. Tentar dar algum golpe fraco enquanto eu descanso. Estaturas bem engraçadas assim. Que... Acho que eu não faria com outro Pokémon. Heracrosh... Heracrosh é legal também. Eu tô na dúvida entre o Sudoudo, mas... Sudoudo ganha essa. Estou ajustando aqui. Eu quero sempre aparecer a linha aqui de baixo. Eu tenho que... Eu tô com dor nas costas já, de tanto que eu tô gravando esse vídeo. Heracrosh é outro inseto porradeiro. Eu gosto... Pra mim, inseto tem que ser assim. É... Ele é bem legal. No anime, parece bastante com... Ele... Tentando chupar o Bulbasauro. Ai, ai. O chifre dele é... Muito bom pra lutar, sim. Eu lembro que ele tinha uma rivalidade com o... Com o Penser no anime. Só que eu não sei se isso é uma coisa que realmente existe. Ou foi só uma coisa que inventaram no episódio, aleatoriamente. De longe, o melhor inseto pra mim. Com todos os golpes que inventaram envolvendo chifre. Tipo o Megahorn. E ele ganhou uma Mega Evolução. Eu não acho... Terrível. Mas eu não gosto muito. É uma espécie totalmente diferente de inseto. Essa é... Eu preferia que não tivesse, mas ok. Sneasel. Eu sempre confundo um pouco com as evoluções do nome. É... É legal. É um pokémon de gelo. Não vemos muitos. É um dos discos mais raros. Só que... Esse é realmente... Onde fizeram algo tipo... Diferente com o tipo gelo. Ainda mais por ser gelo sombrio, né? É... Não é muito bem o que eu pensaria em gelo sombrio. Mas tá bom pra mim. É... Um pokémon, sim. Usa muito as garras. Aparece bem mais pro fim do jogo. Mas ainda é usável. E é um dos que seu rival usa, se não me engano. Não vai muito além disso. Mas é um sólido ar. Na frente do Quagsile. É de ursa. É... Um D pra mim. Eu não tenho usado muitos Ds. Nada de errado nele. Assim, eu não vou fazer nenhuma crítica. É só ok pra mim. É assim... Ursa-ring. Por mais... Por mais que eu goste muito da ideia de um urso fofinho evoluir pra um urso putaço, assim... Ele... Sei lá. Pra mim é só um urso mesmo. Ursa-ring é provavelmente o pokémon que mais parece... O animal que ele é. Porque pra mim é só um urso. É um urso. Acho que se a gente pegasse o urso da vida real e botasse lá no lugar do ursa-ring não mudaria muita coisa. E é isso. Macargo... Não. Pera, 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 pera. Slugma. Slugma... É um pokémon que eu jurava que era terceira geração. Justamente porque ele aparece nela. É... E eu... Como eu falei, eu joguei terceira antes da segunda. Um bom pokémon... É um B pra mim. Rapidinho. Achar a posição. Frente do Mario e atrás do... E eu vou botar o Macargo. O Macargo é um pouco melhor, mas... É... Mas desindar com eu. O que eu ia falar? Eu tenho que diminuir um pouco o tamanho do zoom. Ok. Macargo tem aquela... História que ele é tão quente quanto o sol. Que ele é quente pra cacete. Que só de chegar perto dele você começa a derreter. É um pokémon que é uma ameaça à humanidade. Tão quente que ele é. Ele é tão quente que... Acho que só de... Passar perto de qualquer coisa ele... Fazer explosões e incêndios florestais. Um pokémon completamente imprático. Que uma criança de 10 anos pode sair por aí capturar. E andar com ele pelo mundo. Eu acho isso... Interessante. Fynab... Não gosto tanto. É... É um pokémon bem descartável até. Outros pokémons de gelo. Gelo terra. Acho que é um bom tipo. E só... Eu tenho mais pra falar sobre o Piloswine. Que esse é realmente gosto. Eu tô até na dúvida se é alto A... Se é... Alto B ou baixo A. Não. É baixo A. Mas do Kegsail. O Kegsail tá... Tem uma boa instância entre o Piloswine e o Kegsail. Em termos de gosto. Piloswine é... É um pokémon característico do Price no jogo. É um pokémon... Eu gosto bastante dele. Eu não sei... Exatamente qual animal que ele é. O fato de ter Swine no nome... Acho que... Deve dizer que era pra ser um porco. É isso? Sei lá. Mas parece... Eu consigo imaginar bem ele ser um pokémon... Que caminha... Naturalmente pelo... Pelo uma tundra congelada. Eu consegui falar uma tundra dessa vez. Tá vendo? E... É isso. É um dos que eu gosto... Só que eu não tenho muito... A falar sobre. Órsula. É um dos que eu gosto bastante. Só que eu não sei muito bem onde eu vou botar. Aqui. Topo do B também. É um pokémon coral. É... Eu gosto exatamente por isso. Por ser... Ainda mais porque é água-pedra também. Outro tipo em comum. Na geração 2 foi... Bem firme nesse ponto. De ter... Eu gosto das formas aleatórias que saem das costas dela. Que são diretamente corais. E embaixo que é mais... Azul. Meio que representando que... Pega mais água ali. Outro pokémon aquático único. Que eu gosto bastante. Remorace. É D. É... É o peixe da geração. Não... Essa... Nitidamente não tem tantos peixes. Tem o Lantarne lá. Mas fora esse acho que... Mais nenhum. É outro pokémon que eu não lembro muito. Eu sei que ele tem alguma interação com o Mantine. Que vai vir logo depois. Que tem várias imagens dele um com o outro. Que eu acho que ele... Sei lá. Nada perto dele. Alguma coisa assim. O Octillery... É melhor mas nem tanto. Então eu não sei. Aqui. Esse é o ponto do vídeo onde eu tenho que tirar o zoom. Pouco a pouco. Mas acho que... Eu vou ficar um bom tempo sem ter que tirar o zoom. Pelo menos eu torço pra isso. É... O Octillery... Não me pergunte. Não me pergunte porque raios esse peixe vira esse polvo. É o esquema que parece que... Sei lá. Não faço a menor ideia. E é tão aleatório que eu até gosto um pouco disso. Por ser um polvo ele tem esse... Esse nariz que ele cospa as coisas. E tem alguns golpes característicos que fazem disso. Tipo Octobazuca e coisas assim. Mas não tem mais nada a adicionar. E aí vem Deliburge. A Deliburge é o... Não sei pelo menos. Depois de tudo que eu ouvi pelos Numble. Eu vou botar atrás dele então. Deliburge é um Pokémon Papai Noel. Que toda conhecção tem ao Natal. Tanto que o único golpe que ele tem é presente. Então é outro Pokémon temático. Só que esse é um tema não muito útil. Porque é um porre usar ele. Tudo que ele pode fazer é dar golpes com diferentes forças. Tipo 20, 40, 60, 80 de poder. Ou talvez 120. Não tenho certeza. Ou curar seu oponente. Que é o maior crime possível. Não é um tema muito bom. Eu prefiro enfrentar do que realmente usar. Não um Pokémon que eu gosto de estar no meu time. Aí vem Mantine. É bem esquecível. Então... Na frente do Megane. Também está separando o mãe da filha. A única coisa que eu sabia que eu podia acrescentar. É o fato de ele andar junto com o Gemoraid. Só que eu já comentei isso. Eu acho que eu fiquei sem nada para falar desse. Skarmory. Outro Pokémon Metal. Bom. Só que... O B ou C? Não. É B. É B. Melhor que uma galera aqui. Melhor que o Merry, com certeza. E Slugman. Dúvidas. É... Vou dar essa moral. Mais que o Slugman, pelo menos. O voador... Não. O Metal voador. Porque... Por mais que seja um óbvio pássaro. Pássaros não podem ser o primeiro tipo, né? É... É... É aquele caso onde eu duvido muito que... Ele fosse capaz de sustentar o pau do preso. Mas... Ele... Na base da raça consegue voar. Esse Pokémon aparece na terceira geração. Mas... Esse por acaso eu sabia que era da segunda. Talvez seja porque eu vi algum plágio do anime. Talvez seja alguma coisa assim. Assim... É um... Eu tenho que... É um... O design dele é um pouco exagerado. É só um pouco. É assim... Um pouco... Meio grão de areia. Exagerado pra mim. Eu prefiro coisas mais simples. Mas ainda é bom. É um daqueles Pokémon que... Todo mundo que gosta de usar time apelão sempre tem, né? É realmente um Pokémon muito forte. Ainda mais... Pra tipo voador tá muito bom. E assim... É... Ainda mais pra terceira geração que pra segunda. Que tem alguns tipos de voadores bons. Mas pra terceira geração... É uma boa fuga de tipo voador. Porque lá você não tem muita escolha. Porque é o... O Wingo ou o Swallow. Ou sei lá. Chato. O Wingo ou o Wingo ou o Swallow. O Wingo ou o Swallow. Então é uma boa fuga desses tipos. Assim... É o tipo voador mais legal que tem pra dar no seu time do Swallow. Que eu consigo pensar assim de cabeça. Houndoom e Houndoom e Houndoom e Houndoom e Houndoom. Eu não sei se é pra ser um cachorro ou uma hiena. Mas eu vou considerar que é um cachorrão. Que também é outro tipo de Pokémon que o jogo não tem falta. Houndoom é... Meio ser. Que é um cachorro de fogo. Eu não tenho muito a acrescentar sobre ele em si. O Houndoom eu tenho um pouco mais pra falar. Que é mais legal, mas nem... Mas não... É, o topo do... Fiquei na dúvida de algumas coisas agora. Eu acho que eu vou rebaixar esse daqui. Eu acho que eu vou rebaixar o... Sunken. É, mais que o Kuroba. Eu vou rebaixar o Sunken. E promover você pra cá. Agora tá tudo normalizado. Houndoom é um Pokémon muito exato por vilões, assim. Que é um sombrio fogo. Outro desse... Que é outro Pokémon do tipo sombrio. Pra acrescentar... Esse é o... Mais sombrio dos tipos sombrios, eu diria. Porque realmente parece um cachorro que pode te matar a qualquer momento. Ainda mais Houndoom. Parece um cão do inferno, literalmente. Tem várias batalhas que... A equipe Rocket usa ele. Eu tenho certeza. Eu acho que a equipe Magma usa ele também. Se eu fizer uma lista de Pokémon mais malvados, esse com certeza seria esse. E tem a Mega Evolução. Que... Eu tenho que dar uma pesquisada. Porque não dá pra ver muito bem pra essa imagem. Só um segundo. É, ok. Os Chifres ficam mais dramáticos. E ele ganha uma armadura. Exatamente isso. É uma Mega Evolução mediana, que eu tenho que dizer. Acho que acabaram nas Mega Evoluções. Que eu não quero ranquear. Não, tem o meu Tiranitar também. Que eu nem sabia que tinha. Eu não... Eu gosto de algumas Mega Evoluções e não da outra. Eu não sou o maior oficiado. Kingdra. Kingdra é legal. Aqui. Meio dá. Essa é uma forma alternativa do Horse, do Sidra. Ele vira outro Pokémon com King no nome. Pra lista com... Slowking. Seaking. É... Acho que só. É, acho que só. Talvez tem mais no futuro. Mas por enquanto tem esses. Fizeram porque... Decidiram botar um ginásio tipo dragão. E a Claire precisava de um Pokémon característica. Mas não queriam botar um muito bom. Porque senão ficaria ruim pra... Eu acho que esse é o único tipo dragão que foi introduzido nessa geração. Água dragão, no caso. Porque nenhum legendário é dragão. E assim... Normalmente... Tem outra tendência em Pokémons que adicionar um dragão. Só que o dragão dessa geração, entre aspas, não é tipo dragão. Fumpy. É... Fumpy... É melhor que... Por aqui. É um... Elefantezinho legal. Não era o que eu esperava se me falasse que tem um Pokémon elefante, mas eu adoro ele. É um Pokémon bem adorável, assim. Esse elefantezinho. É um que eu gostaria de ter bichos de estimação, se fosse o caso. Eu tenho um pouco mais pra falar de Donfa. Que eu gosto mais. Aqui. Tá bom pra mim? Donfa é um caso que... Deve ser a primeira vez que eu vou falar de cartas de Pokémon. Porque eu meio que lecionava quando eu era mais novo. Mas eu era pobre pra cacete. Então eu não tinha dinheiro pra... Comprar. E... Eu não tô falando isso com orgulho nem nada. Mas de vez em quando eu roubava cartinhas de... Alguém que mora aqui. Não prestava muita atenção nas cartas que tinha. E a melhor carta que eu roubei. Que era o meu ace do deck. Era o Donfa. Que... Tinha a possibilidade de causar 120 de ataque. Que... Provavelmente pra hoje não é nada. Mas pra aquela época era legal pra mim. E assim. Esse era o meu ace. De todas as cartas. Eu... Nunca comprei uma carta. Eu sempre... Ou ganhava. Ou trocava uma carta que eu tinha por duas. Só pra conseguir. Assim. Eu ganhei as energias. Eu troquei algumas cartas. Eu ganhei outras. E roubei umas 10 desse moleque. Assim. Não falo isso com orgulho. Mas eu era uma criança que não pensava muito nas consequências. E assim que eu montei meu deck de água. E terra de pokémon. Conhecendo a minha melhor carta. Eu tenho que ir fazer esse deck. Só de bobeira algum dia. E ver como é que era. Sobre o Donfa em si. É um pokémon rolo compressor. Literalmente. Eu esqueci completamente que eu tinha que falar sobre ele. É... Mais parecido. Com... Ah, é uma mistura. É um elefante com certeza. Mas lembra um pouco de rinoceronte também. E é isso. É... Todos os golpes que eu lembro ele usando. Envolvem rolar. E passar por cima de tudo. Destruindo. Sem deixar restígios. Opa. Fazia um tempo que eu não dava um F. PoringonZ. Eu não gosto. Assim. A... Meio que piada é que ele era todo quadriculado. E com o passar da geração. Ele conseguiu ser mais... Assim. Redondo. Conseguiu ser uma melhoria gráfica. Só que eu não gosto. Ele é gráfico. Eu preferi. Ele é muito mais quanto ele era feito de polígonos. Eu não gosto desse formato. E é chato de evoluir. Eu nunca usei um pra ter ideia. É... Standler? Não, desse... É Pokémon viado. É... Dá um pouquinho de vontade de botar ali perto do Deliburg. Porque... Pra representar o Natal. Tipo... O Papai Noel. E... As renas puxando o Trenor. É... Dane-se. Eu ia botar em D, mas dane-se. Vamos fazer isso. Eu segui algumas posições. Nada mais adicionar. Sméagol. Hum... Aonde? Não é-se. Aqui. Sméagol é um Pokémon artístico. Mas pra mim é um Pokémon customizável. Porque eu acho legal o fato de... O único golpe que ele apreender é um golpe que copia o golpe do oponente. Então... Você pode criar mil e umas combinações malucas de... Golpes que você nunca veria juntos no mesmo Pokémon. Você pode colocar no Sméagol. Nisso ele em si acaba sendo mais fraco. Tipo... Ele não é bom. Mas ele consegue ter golpes bons. E é por isso que eu gosto dele. Dessa... É outro Pokémon com tema, assim. Só tem um golpe. Que ele aprende várias vezes esse golpe. Então... Pode usar bastante. Mas esse golpe... Pode ser qualquer um. Pra sempre. Assim... Ele é um artista, mas não um muito original. Já que... Só consegue inventar quatro quadros. Tirog... Aqui no... Topo da C. É... Essa é a forma BB dos Ritmos. O... Ritmon-Chan. Ritmon-Li. Ritmon-Top. Eu acho ele completamente desnecessário. Eu acho que você ganha ele num ovo no Pokémon Crystal. Só que eu não tenho certeza. Não botaria... Minha vida em risco dessa... Pergunta. Mas acho que é isso. Ele não tem nenhum outro destaque. Não tem nada específico para eu falar sobre ele. Só... Como eu não gosto muito da forma que ele evolui. De... Se ele tiver mais ataque... Ele vira o... Ritmon... Tchan? Se ele tiver mais... Não. Sei lá. Eu não faço a menor ideia. Se ele tiver mais um, ele vira o Ritmon-Chan. Se ele tiver mais outro, ele vira o Ritmon-Li. Tá. Eu vou ver qual é. Só pra não passar informação falsa. Enfim. Se o ataque for maior que a defesa... Ele vira o Ritmon-Li. Se a defesa for maior, ele vira o Ritmon-Chan. E se for o mesmo status, ele vira o Ritmon-Top. É, eu acho bem chato isso. Bem desnecessário. Pelo menos é algo original. Isso eu tenho a dizer. Mas, por exemplo, tem alguns problemas. Tipo o Mystery Dungeon, que não foi um jogo que planejou muito bem isso. É muito difícil você fazer ele virar o Pokémon que você quer. Você tem que manipular de todas as formas possíveis os status. Que dá muito trabalho. Ele extremamente tende a virar um dos Ritmon-Li. Eu não lembro agora. Mas, como o Mystery Dungeon tem status fixos na evolução. Dá muito trabalho. É um exemplo do problema que dá. Eu não gosto tanto, mas é nada de errado. Ritmon-Top é um alto S. Gosto pra cacete dele. É um peão. Parece que ele luta capoeira. Então, é BR. É um Pokémon do Paranauê. Então, é bem legal. Juntam um peão com o meu país. Como acho que eu não gosto tanto dele. Então, é um Pokémon bem legal. É meu Ritmon favorito. E o meu de escolha sempre que eu posso. Eu tenho que falar alguma coisa? Tá. Smoochum. Eu tava um bom tempo nessa lista pensando se o Cleffa iria ser o último colocado mesmo. Mas eu esqueci completamente que o Smoochum existe. O outro bebê. O bebê do Jinx. E... Esse... Eu tenho... Então, eu falei que quando eu era criança, eu tinha medo do chato. Esse é um tipo diferente de medo que eu tinha do Smoochum. Eu acho que nem medo é a palavra certa. Eu acho que é um tipo estranho de nojo. Como se o Smoochum pra mim fosse uma gosma que tava jogada no chão. Eu não sei explicar muito bem. É, eu tô dando o benefício da dúvida e olhando algumas outras imagens. Varia um pouco. O design mais atual do Smoochum, eu não odeio tanto. Mas ainda não gosto. Só que... As aparições dele no anime eram... Bizarras pra mim. Quase como se fosse macabro. Difícil dizer o porquê. Além de... Sei lá. É muito estranho esse pokémon. É meio... É quase um... É um nojo que eu sinto desse pokémon. Não sei o que que tem... Não sei se tem algo de errado com o Smoochum ou comigo. Mas tem vários motivos. Tipo, é um bebê. É um bebê. E tá bem claro que eu não gosto muito de pokémons bebês. Não acrescento em nada. Tem pouco destaque. Não é uma boa antievolução. E... Eu tenho nojo dele. O que mais dizer? Ele é Kid. Ele é Kid é show? É. Eu acabei de dizer que eu odeio bebês. Mas aí vou lá e ponho ele aqui de no ar. Enfim. Ele é que tá buzz. Poderia facilmente ser uma evolução. Então ele tem uma evolução anterior. É bem diferente de um Pikachu ter uma evolução anterior. Eu sei que isso meio que se aplica ao Jinx também. Mas Smoochum é muito... Forçadamente fofo. Acho que eu entendi o problema. Acho que eu entendi o problema com o Mushroom. Finalmente a ficha caiu. Acham que é um pokémon... Forçadamente fofo. Que acabou ficando nojento pra mim por causa disso. Você consegue entender? A perfeita descrição é... A perfeita descrição é... Enquanto uma criança tá crescendo... Mas ainda... Mas ela ainda acha que é bonita. Isso é um Smoochum pra mim. Só que mais feio. Enfim. Ele é Kid e uma tomada. É... É bem engraçado. E... Eu acho... Assim... Ele é Kid e Magby que vai vir depois. São pokémons que se encaixam bem. Deveiam ser a primeira forma. Não sei se contam com a primeira forma do bebê, mas... São que... É imaginável que... Isso evolua pra alguma coisa. E que aquela alguma coisa... Seja a evolução de algo. Então não é tão mal assim. O Magby é um pouco pior. Apesar disso tudo que eu falei. Não, é ser. É... Aqui. Miltank. Miltank eu gosto. Mas nem... É, aqui. Exclamação pro... Tank. No nome desse pokémon. Porque a vaca... É um pokémon extremamente forte. Defensivo. E é um pokémon... Característica da... Whitney. A segunda ali... Terceira ali desse ginásio. Que é onde... Ela literalmente rola. Lá por cima de você com o Rollout. Destruindo todos os seus sonhos e esperança. E... Acabando com você pra sempre. Por vários motivos. Especialmente por não ter... Nenhum... Fácil counter a Miltank. A menos que você... São poucos. Os golpes lutadores que você tem acesso a esse ponto de jogo. Então é... Miltank é um pokémon... Bem defensivo. Capaz de se curar com o seu próprio leite. É um pouco nojento. Eu pensar nela chupando sua própria teta. Mas enfim. A Whitney... Acaba com você. O jogo... É um... Dos melhores niners do jogo pra mim por causa disso. E... Um certo gosto pelo Miltank que eu ganho através disso. Porque ela vem no nível alto. Tem bons golpes. Tem a chance do seu pokémon ser atraído por ela. Não sei como. Mas... Pra entender. E é isso. Blissey... Não gosto tanto. É... A de necessária a evolução da Chancey. Com mais HP ainda. Que ganha uma saia. Um... Muda um pouquinho a orelha. E só. Pokémon da... Pokémon que alguma de primeira Jorge tem. Opa. Estamos quase acabando. Agora vem os lendários. Raikou. Acho que é o que eu mais gosto dos... Dos... Cães lendários. É bem difícil pra mim o lendário chegar a esse. Mas... Ah tá ótimo. É. Eu gosto mais de Raikou que a Miltank. Eu mais lembro no... Entre aspas filme. O 3 episódios que tinha de Pokémon da lenda de Raikou. Quando eles tinham destaque e tal. Que tinham os protagonistas do jogo que apareciam. E é isso. Eu gostei tanto daqueles 3 episódios que eu queria que continuasse. Dante e Silvestre. Podia só seguir com eles. Ele apareceu bastante na segunda geração também. Pelo que eu joguei dela. E... Eu vou falar de uma vez. Como... Eu acho legal como a história dos 3 cães lendários é que eles morreram. E foram ressuscitados. Pelo... E só voltaram. A vida. E viraram dessa forma lendária. E se eles eram cães mesmo lãs. Se eram... Sei lá. Round Duns ou Round Owls. Que foram... Embelezados. Bem estranho. Agora eu entrei. Tá tudo bem agora. É bem próximo de Raikou porque eu gosto bastante dele. É o terceiro filme de Pokémon onde ele teve mais destaque. De ser escolhido como representante. Que sim. É o que mais parece um vilão. Não diria um vilão. Mais parece um adversário dos 3. E... Foi legal ver o Charizard lutando contra ele. Toda a história do filme. O terceiro filme de Pokémon... Tem uma alta chance de ser meu favorito. Eu nem podia rever todos e tomar minhas decisões. Mas... De cabeça sim. O terceiro que eu mais gosto. E em T e Anon tem muito nisso. Suicune dos 3 é que eu não gosto muito. Vai ser um D. Infelizmente logo de água, né? É... Frente do Mantine. Curiosidade. A minha primeira carta de Pokémon foi de Suicune. Porque eu lembro que no... Acho que era o quarto filme de Pokémon. Não lembro muito bem desse filme. Suicune aparece. E... Quem fosse ver o filme ganhava uma carta. Eu não fui ver o filme, mas eu ganhei essa carta de alguém. Foi a minha primeira carta de Pokémon. Que... Depois eu troguei por 5 cartas. Já que eu precisava fazer 60 pra conseguir montar um deck. Não era... Não era nada especial assim a carta em si, mas... É uma curiosidade... A única curiosidade que eu tenho pra falar sobre Suicune. Agora vem o... Dragão da geração. Que assim... Todo Pokémon tem um dragão diferente, mas dessa vez o dragão é tipo terra. E só. Não é terra dragão. Mas poderia muito bem ser. Que é... A linha evolutiva de Larvitar. Larvitar é legal. Um B tá bom. Eu não sei muito bem o que tem de Larva nele. Eu também não sei... É. Ele vira um casulo. Por isso que ele é Larva. Sei lá. Eu penso como se fosse um mamífero. Que é capaz de... Morfar. Como uma borboleta faz. Por isso Larvitar. E é aquele tema também que tem no Teddy Ursa de uma forma bonitinha. Que evolui e vira um negócio gigante. Só que dessa vez menos repentina. Ele aparece pra cacete no anime também. Que tem uma missão inteira deslevando o Larvitar pra algum lugar. Aí o Pupitar... É perto, mas... Perto, mas não lá. O Pupitar é a versão casulo dessa larva de terra estranha. Nada a acrescentar. Ele é extremamente igual ao Pineco, se você olhar. É até pra você dizer que... É... Você pode... Trocar o Forrester com o Pineco. Que você resolve... Uma linha evolutiva fazer sentido. Enquanto a outra já não faz sentido de qualquer jeito. Então é uma sugestão. Pupitar... E aí vem... O Apelão. Aquele Pokémon que... Ia fazer por aqui também. Mas que o Pupitar... É... As três formas vão ficar bem perto. É o Pokémon que... Aquele moleque de 10 anos. Completamente Apelão. Vai usar no deck dele. No deck. Se for assim, o Guido do nada. Não... Eu estava pensando no deck porque eu falei das cartas de Pokémon. Agora eu me liguei. Que todo moleque de 10 anos vai querer ter um... Tiranitar. Na equipe. Mas que seja extremamente difícil de conseguir porque... Só evolui num nível extremamente alto. E só aparece lá pro fim do jogo. Mas é isso. Uma tendência que... Tem o... Dragonite. Aqui tem o Tiranitar. Depois vai ter o Salamence. Depois vai ter o... Qual é o nome daquele Pokémon da Cintia? O... Garchomp. A diferença é que ele não é tipo dragão. Ele é tipo terra. Mas ele... Representa... A mesma função. Apesar disso. De ser o Pokémon apelão do jogo. Que... É o Pokémon que se você fosse... Se você olhasse assim. Um. Você apostaria que ele é um lendário. Sem considerar assim antes de evoluções. Você possivelmente apostaria que o lendário. Deu dizer melhor. E dois. Ao saber que ele não é lendário. Se você tivesse que escolher um pra cair na porrada. Você escolheria ele provavelmente. Talvez o Stilets. Seja sua outra opção. Se você olhar sua aparência. Então é meio que essa ideia. Do Pokémon. O apelão. E tem a Mega Evolução. Que parece uma árvore de Natal. Olhando assim. Não gostei dela. Eu tô aqui. Vou ranquear essas Mega Evoluções. Você é pior. Com certeza. Depois vem você. A Árvore de Natal. É. Não. Assim. Essas são as minhas Mega Evoluções. Lúguia. Lúguia. Aparece no Pokémon 2000. Como. O chefão. As três aves lendárias de. De canto. Meio que. Isso não aparece no jogo. Mas é meio que a ideia. Que. As três aves lendárias de canto. Tem Lúguia como chefe. Por mais que seja um Pokémon de Jotô. E os três gães lendários. Tem Ho-Oh. Como chefe. Já que. Eles ressuscitaram ele. No jogo em si. HeartGold. SoulSilver. Os outros. Lúguia meio que. Perdeu um pouco. Assim. Importância. Que ele até aparece. Mas não tem muito destaque. No HeartGold. Melhorar um pouco. Botando ele na cachoeira e tal. Que você pode escolher. Qual dos jogos você vai pegar. Mas ainda assim. O jogo é muito mais. Voltado ao Ho-Oh. Muito mais inclinado. Para ele. É. Lúguia para mim. B ou A. Vai ficar alto. Alto B. Ho-Oh é um Pokémon. Que igual eu falei. Tem mais destaque. É. No Mystery Dungeon. Também que eu joguei. Tem. Tem uma série. Que você tem que passar. Pelos três gianidades. Para conseguir chegar ele. Para conseguir pegar uma pena. Ele aparece. No primeiro episódio de Pokémon. Assim. Ele tem muito mais importância. E parece realmente ser. Um Pokémon assim. Mais. Destacado. Provavelmente. Nas duas primeiras gerações. É. Dos Pokémon lendários. Ho-Oh eram mais lendários de todos. Tipo. Ele apareceu. No anime. Bem antes de. Do que deveria. Foi o. Primeiro Pokémon. Da segunda geração. Que eu imagino que apareceu. E eu nunca vi depois. Se o Ash realmente. Reencontrou ele ou não. Mas dane-se. Então por isso. Eu vou dar mais importância. Para ele. Ao colocá-lo. É. Na frente do Forrester. No verdade. Era bem ranqueado. Porque o cérebro está. É. Então o cérebro é decente. Então eu vou. Vou colocar no. Pelo menos ganho do um. Final. Da. C. Agora eu posso dar um. Um rapidinho. A gente não precisa ver. As mega evoluções lá embaixo. Sobre o cérebro. É um Pokémon que viaja no tempo. Viaja no tempo. É algo complicado. Ele aparece em filmes e tal. Mas no jogo em si. É. É o daqueles jogadores. Impráticos de pegar. Tipo o Mew. Que você tem que participar de evento. E tal coisa. Usar a cheat. É melhor que o Mew. Para mim. Mas. Não. Não tem mais nada. Para falar dele. Vídeo longo. Já estou cansado. E é isso aí. Pode tirar um print. Pode olhar. Pode fazer o que quiser. Essa é a minha lista. Que não se aplica em nada. Essa é a minha opinião. Sobre o pessoal. Baseada em. Quão legal eu acho o Pokémon. Tá bom. E em relação. A primeira geração. Eu tenho que dizer. Que eu gosto mais de Pokémon da segunda. Isso meio que ficou claro. Na lista. Eu acho que eu odeio menos gente. Eu acho que eu gosto de mais gente. Eu não lembro. Tanto do vídeo que eu fiz. Mas. Eu gosto mais de Pokémon dessa geração. Isso ficou claro para mim. E é isso. Se. Tiver visualizações. Minhas decentes. Eu posso fazer mais. O vídeo não dá. Tanto trabalho de fazer. Mas é extremamente cansativo. Mas eu gostei. Eu tive umas duas gargalhadas assim. Que. Fiquei rindo bastante sozinho. Mas é isso. Eu agradeço ter. Chegado até aqui. Todos vocês. Três. E. A gente se vê com mais um vídeo na próxima. Eu sou o Matheus. Essa foi minha tier list. Da segunda geração. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?